Fala aí, galera! Mais uma gameplay, dessa vez o First Trobe na noitada pra vocês! Espero que vocês gostem, tá, galera? First Trobe, atualização nova, né? Atualização nova, First Troble. E é isso, né? Não tem muito segredo, né, mano? Espero que vocês se divirtam e gostem. Opa, pessoal, vocês estão me ouvindo? Alô! Opa, pessoal, vocês estão me ouvindo? Alô! Eu tô me ouvindo, alô! Nossa, eu tô lagado. Mano, eu tô lagado em tudo. Alô, tá me ouvindo? Olha, eu tô lagado em todos os jogos hoje. Tô me ouvindo? Tô me ouvindo? Tô ouvindo o Dino, tô ouvindo o Alan. Tão me ouvindo aí, pessoal? Ótimo, cara. Vocês estão me ouvindo? Obrigado, cara, por responder. Vocês estão me ouvindo, família? Vocês estão me ouvindo, família? Eu tô ouvindo, cara. Tô ouvindo, Fala. Tô ouvindo, Tô ouvindo. Foi, 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 foi. Demorou, mas foi. Eu tô dando uns TPzinho chato, mano. A internet não tá legal hoje, mano, mas 9h10 da noite. Eu sou o quê? Eu sou um residente. Opa, meu capi, tudo bem? Tô aqui, mano. Nossa, eu não sei mais jogar isso aqui, não. Eu também não. F, né? Vê aí qual que é o símbolo. Eita, penha, tem mais símbolo. É, dois traços em cima, dois traços em cima, meu. Tá, tá, acertei. Vai? Eu vou pegar a raquete, ó. Quer pegar o negócio de coisa ali, Fala? O escaneador de cartão, bora. Quer fazer o oxigênio já ou ainda não precisa? Vamos, vamos. Não lembra como é que joga. Tá lagado, Fala. Nossa, eu tô muito lagado. Mano, eu tô muito lagado, tô muito lagado. Muito mesmo. Você vai errar, né? Não, eu não vou errar, não. Relaxa. Você tá me ouvindo? Eles consertaram isso? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Caraca, olha isso. Dá pra ouvir você... Ai, aparece um bagulho em cima da sua cabeça quando você tá falando agora. Ah, é mesmo. Olha lá, tá vendo na minha cabecinha? Tô, tô vendo na sua cabecinha. Me ajuda a ativar aqui embaixo? Me ajuda aqui embaixo, aqui embaixo, aqui, aqui. Me ajuda aqui embaixo. Alô, o Falco tá ouvindo. Falco? Que isso, gente? Que isso? Tô uma mulher de família, me respeito. Ai, adoro, estamos aqui. Quem tá morrendo? Você matando o Cap, né, Fio? Pois não tá conseguindo falar. Já achei o verde. Mas eu não ouvi a voz dele. De quem? Ou era o Falco, será? Não, eu ouvi alguém falando. Não, eu ouvi alguém falando. Não, eu ouvi alguém falando. O Falco, tô te ouvindo, Falco. E aí, parceiro, tranquilo? Olha o jeito, eu tô olhando. Você é o cara que carrega o Alan no Rocket League, né? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Você nunca mais fala isso, mano. Alguém mais do pau aqui, mano. É isso aí, Falco. Impõe esse cara aí. Vem ajudar eu a fazer o bagulho aqui, mano. Nossa, mano, vergonha que eu tenho que ouvir, velho. Agora não dá pra arrombar os dois ao mesmo tempo, hein? Tem que esperar, né, mano? Que isso, mano? Que isso, Alan? Os dois ao mesmo tempo, cara. Ô, louco, mano. Segura. Que isso, calma. Segura a onda, hein? Opa! Olha o log aqui, pessoal. Olha o log aqui que eu tô achando aqui, ó. Ô, VX, eu sei que você é personóide. Ô, louco. Tem que acabar logo o gol, vai. Nossa! There is is at least one personóide among the following. Cap, VX, Alan Zocca e Mr. Fall. Ou é o Cap, ou é o VX. Fala de novo, mano. Ou é o Cap, ou é o VX, ou é o Alan Zocca, mano. Ou é o Cap, ou é o VX, ou o Alan, é o Cap. Cap, VX, ou o Alan. Cap, VX, ou o Alan. Eu tô falando do vermelho, mano. Ó, o VX tá aqui embaixo. Bora, VX. Vamos fazer um bagulho aqui, vai. O VX não tá ouvindo, mano. Ele tá sem áudio? Ixi, aí a Zé do pé do frango, hein. Ah, já abriu. Ué, acabou? Ah, não. Sai. Ah, e o VX pegou o log, ah, não. Foi o Fall, pegou o log e não falou nada, né? Eu falei isso, o Geregotango, mano. Qual que é a palavra? Qual que é a palavra? Você... Geregotango. Cap, VX, Alan Zocca e Fall. Tá bom? Tá bom? Ok. Quase um easy, né? Vou tomar uma aqui, peraí. Opa, foi mal, pessoal. Foi mal, tá bebendo aqui. Ah, a Interredo Fall tá boa. Ah, tá gostosa. Tá da hora, tá da hora. Ah, não foi o novo. Eu tinha esquecido de como dançava, já lembrei, já. É o F1? Mano, é o quê, mano? É o quê, é o quê? Ah, é de queijo. O quê? É mesmo. E aí, alguma atividade suspeita, mano? Alguma atividade suspeita, hein? Ah, só a sua, né, mano? De ler no log mentiroso aí. Ah, esse log, vamos ver se é verdade. Eu vou abrir aqui, não é mentira, não, mano. Já cliquei pra abrir aqui, rapaz. É isso, Alô. Ah, por que você se tirou do negócio, F1? Porque eu sou residente, Gui. Porque eu sou residente, cara. Mano, é porque eu não sou... Ah, eu votaria nele só por... Ah, eu não sou... Nossa, mano, o Alan já é meu suspeito principal, cara. F1, na moral, porque se votou... Nossa, mano, é muito falso. Você votou em mim, mano. Eu não votei em ninguém, meu anjo. Eu pulei o voto, olha a minha cor. Louco. Confundi as cores, foi mal. Foi o Dino que votou em mim, sem motivo. Quem que votou no sim? Quem votou no sim, mano? Sou o Falcon. Tem que eu ver. Quem foi, Alô? Tá doido? Tem a mala aqui. Cadê o fogo azul? Cadê o fogo azul? Aqui, Falcon. Vem cá, vem cá. Faz aqui comigo, ó. Não pode errar, hein, mano. Não, você errou de propósito, né? Pra dar a nossa vitória. Nice, nice, nice. Tem que olhar os banheiros, mano. Olha, dá pra colocar coisa dentro da privada. Eu não sabia dessa. Caramba. Deve ser atualização nova. Uhum. O VX tentou me empurrar! Acende aqui pra mim, vem. Acende aqui pra mim. Acende aqui, acende, 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 acende. Ô, o VX tentou me empurrar na piscina aí, mano. O VX tentou me empurrar na piscina. Mata ele, Falcon. Vem cá. Pega esse cara aí, Falcon. Segura ele. Segura ele, Falcon. Enfoca esse cara aí, mano. Tentou me empurrar na piscina. Olha isso! Foi o Falcon ou foi o VX tá morto? O VX tá morto, o VX tá morto. É, é... Ô, Falcon, tem alguma coisa pra falar pra vocês dois aí? Ele tentou me mandar na piscina. Ai, ai, socorro, não fica aqui não. Nossa, é isso aí. Rod, sai fora. Ô, Cap, o Falcon e o Falcon mataram o VX aqui, mano. Mentira, mentira. Mentira não. Ele tava morto. Eu não sei quem matou. Ele tentou jogar o mal na piscina. Ele chegou perto de mim e empurrou na piscina, o VX, mano. Ai, você matou ele? É. Calma aí, eu vou descobrir agora. Nossa, ainda bem que eu nunca fui no churrasco com você, né, fô? Ele tá vivo ou ele tá morto? Tá morto, tá morto, tá morto. Eu não consigo escanear o corpo dele, por quê? Eu não consigo escanear o corpo dele. Tem que pôr na mão o bagulho. Tá na mão, mano, mas eu não consigo escanear. Vamos atrás do cartão, não perde tempo não, velho. Aqui, ó, tem cartão aqui. Vem cá, Falcon, anda junto. Eu não consigo pegar ele no colo também. Eu acho que tá. Tá pra cá, tá pra cá, tá pra cá. Aqui. Putz, tá aí dentro? Cadê? Tá aqui dentro, tá lá no fundo. Olha lá, lá no fundo, na esquerda. Eu? Falcon, Falcon, cadê você, Falcon? Vem cá, vem cá. Vem cá, Falcon. Fica aqui, me ajuda. Vem todo mundo aqui, eu vou pegar o cartão. Não, por quê? Eu confio nele, mano. Não, eu vi ele tentando jogar na pista. Vem cá, Falcon, vem cá, Falcon. Mas quem matou o vestido, a gente teve uma parada cardíaca? Tem um cartão aqui, mano. Alguém faz aí que eu vou lá buscar, alguém faz aí que eu busco. Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Vai, vai, vai. Pode soltar aquele bandido, o delinquente. Não me empurra. Não, não, não. Olha o Falcon, o seu delinquente. Não vai errar nada, eu tô aqui atrás, pô. Vai, Falcon! Vai atrás de mim, mano. Calma, calma. O Dino tá falando demais, o Dino tá falando demais, velho. Ó, pega esse bagulho aí, vamos apagar o fogo, caralho. Pega o bagulho, vamos apagar o fogo azul aí perto. Bora, cadê, 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 cadê? O que que é apagar o fogo azul? Cacete. Mano, o bicho tá transparente, mano. Vem! Vai, Falcon, você não tá cebando não, mano. Vem aqui. Eu tô fazendo, cara. Agora tá, tá nada. O que que o f*** tá reclamando, mano? Parece uma feira. Continua, continua. Eu não tô reclamando nada. Me põe no fogo! Foi o Cap! Foi o Cap! O Cap! Me ajuda, eu vou me jogar na água pra apagar o fogo! Se joga, eu não me enrolai você. Me salva, me salva! Ai, agora, o que que vai ser? É o Cap, é o Cap, é o Cap! É o Cap! Safado! Ele não resiste, louco, mano. Eu não resisto, mano. É muita vontade da porrada dos outros. Mano, errei agora! Eu tô ouvindo ele, mas deu certo, né? Eu não consigo... Eu peguei um log, eu peguei um log, eu peguei um log! Era personóide mesmo. Cap, Vx e Fall são um dos personóides. O Fall é... Porque ele vai morrer! Volta o cartão lá, Fall! Cadê o cartão, mano? Não tem cartão aqui, meu jovem. Você não pegou o cartão, não. Não, eu peguei o cartão, mas eu peguei o cartão. Eu já coloquei o azul lá. Eu coloquei o azul lá. O que eu peguei era azul também, Alan. Olha que mentira! Pergunta pro Fall. Nossa, é o Dino, é o Dino. É o Dino, é mentiroso mesmo, mano. É o Dino. Oh, Fall. Oh, Fall, fala aí. A gente não pegou o cartão azul? Pegamos. Aí, ó. Tá de dois papos esse Dino, hein. Já foi o azul. O Dino é impostor mesmo quando ele não é o impostor. Falta o verde. Calma aí! Eu tenho detector de cartão, eu tenho detector de cartão. Eu tenho detector... Calma aí, eu tô apagando fogo aqui, mano. Onde é que a parte de fogo veio? Oh! Não tem não, mano. Aí, agora sim, coisa boa, mano. Tô procurando o cartão, pera, pera. Pra cá, pra cá, pra cá, ó. Vem cá. Eu tô procurando aqui. Já morreu os dois impostor, né? Era o Vx e o... E o Cap, né? Aqui, 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 aqui. Esse aí, esse aí, esse aí, esse aí. Cadê, mano? Mexe lá, então. Silencio. Aqui o verde, o verde tá aqui, o verde tá aqui. Cadê o Paul? Cadê o Paul e o Alan? Ó, eu não acho que... Eu não acho que um dos impostores morreu. Mano, você acha que tem ainda? Eu acho que o Vx, ele empurrou por meme. Talvez. Porque uma das seringas sumiu. Uma das seringas sumiu. Uma das seringas sumiu. Tá com você, então. É, mano, não dá pra saber, sabe por quê? Porque o Vx, ele tava sem microfone, mano. E daí, não tem como a gente saber se é ele ou não. Porque ele não falou nada o jogo inteiro, tá ligado? Ó, no log do Fall, ó, no log do Fall, fala que é o Cap, Vx e Fall. Tem um personagem, o Cap é um personagem, então não adianta nada. Mas tem pelo menos um. Tem pelo menos um. Eu não acho que saiu todos, mano. Eu acho que tem um personagem aqui e eu... Mano, eu não sei, velho. Só que eu não confio no Dino, mano. É, agora azedou o pé do frango. Não azedou, não. Ó, sabe por quê? Porque eu vou falar o que é o seguinte. Vai, passa aí nessa porra. Não, tem que ser pra lá. Tem que pegar o log primeiro. Tem que pegar o log. Vem cá, Fall. Vem cá, vem cá. Mano. Mano, ele foi, velho. Ah, mano. Não era pra matar ele, cara. Pega o log, pega o... Deixa eu pegar o log, deixa eu pegar o log. Ah, tá bom, vai. Ah, mano, eu não confio no Fall, mano. Dino, não vem me empurrar. Dino. Não vai ser impostor 3, Dino. Não tem porquê, vai. Cara, é que agora, agora azedou. Porque existe um personagem entre Cap e Alan. E o Cap tá morto. Eu escanei o corpo dele, eu escanei o corpo dele. Mano, o Cap ele empurrou no fogo, mano. Vai, vai, vai. O Cap ele inteira vez me empurrou no fogo. Não me mata, hein. Ó, o Dino vai me empurrar, hein. Vai, vai, Dino. Vai, Dino. Vai, Dino. Vai, Dino. Vai. Passa, Dino, porque você tá parado. Meu Deus, Dino. Dino, não, ninguém tá te ouvindo, mano. Ninguém tá... Quer matar o Dino, a gente vai embora, mano. Bora, bora. Olha lá, mano. Ele não vai, mano. Vai, Dino, passa logo, cara. Ou você passa, ou você não passa, velho. Vai, calma aí. Mas você é o bandido, eu tenho certeza, mano. Você... Nossa, tem, velho. Vai, 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 vai. Sensão na sua mão, porque não sou eu, mano. Vai logo, mano. Ah, nice. Quem que era, mano? Nem eu, nem você, nem eu. Quem que era? Quem que era? Era ele e o Falcon, mano. Ah, era o Falcon. O Falcon que entregou ali, mano. Ninguém acredita. Caramba, era o Falcon mesmo? É, é. Eu matei ele sem querer! Você matou ele, pera, eu achei que ele ia ter que ir sozinho. Eu matei ele sem querer! Porque a gente ia perder! Você viu? O Falcon tinha ganhado minha confiança, mano. Meu Deus! Nossa, velho. Você acabou de falar com o Carlinhos com câncer. Ele matou o Betinho, só que nem eu. Eu matei ele sem querer, velho. Caraca, mano. Caralho, eu matei ele muito sem querer, velho. Ah, Vx, também não tinha como. Você tentou me empurrar na piscina, né, velho? Eu te matei sem querer! Não, não. E aí? Como seguindo, você olhou pro lado, pro outro. Agora que eu vi a mensagem do Alan. Não, mas você tentou me empurrar na piscina do nada, velho. Não, mas eu falo, eu tava sem microfone. Eu sei, não. Você só me matou. Não, eu não só te matei. Eu não só te matei. Você só me matou. Vx, já fechou, já abriu o jogo? Pra você, eu só te matei. Mas pra mim, você tentou me empurrar na piscina e você se tornou suspeito. Então, Paulo, você só me matou mesmo. Então, óbvio. Você tentou me matar primeiro. Você tentou me matar primeiro. Cara, eu te pôr porque você veio correndo pra cima de mim, velho. Mas, cara, não tem nem motivo pra ter tanto medo se eu andar na sua direção. Não tem motivo. Eu não tenho nenhum áudio de ninguém. Não, mas arrumou o áudio agora? Arrumou o áudio, arrumou o áudio. Vocês vão ter que testar e ficar desmutado com o áudio, né? Pra eu não ficar precisando falar sozinho aqui, né? Relaxa, Vx. Me convida aí. Qual que é o nome do Cap? Quem que saiu do jogo? Falta alguém aqui também. É o Dino? Alguém caiu. É o Dino. O Dino caiu. Pronto, chamei, mano. Mas é isso. Liberar uma vaga aí, depois. Então, toque. Falou, Galagô. Falou, Galagô. Falou, Galagô. Falou, Galagô. Falou, Galagô. Falou, Galagô. Eu não acredito que eu matei o Falcon sem querer, mano. Ele era o personagem. Não, não. A gente apertei, velho. Meu Deus. Falou nada. Eu falei. 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 Mano, ele andou na pontinha. Eu soltei sem querer. Ele morreu. Ah, sem querer, né? Foi sem querer, mano. Não é sem querer. É o A, não confia todo mundo menos em mim. Menos em mim. Ah, mas Dino, não dá pra confiar em você, mano. Você é muito personagem nesse jogo. Você é personagem em todas as partidas, mesmo sem ser. Eu entreguei o cartão. Dei abraço em todo mundo. Ah, e aí? Peguei a janta da galera. Ah, pelo amor de Deus, mano. Ah, Dino. De novo. Testa o áudio do VX primeiro. Ah, é. Quando for assassino, você vai ver, sabe? Vou mutar pra falar. Tá, eu vou mutar. Só um minuto. Eu não tô ouvindo ele, não, hein? Eu também não tô ouvindo o VX ainda, não. Eu não tô ouvindo o VX, não. Alô! Tô ouvindo o Dino, tô ouvindo o Dino. VX? Eu ouço todo mundo menos o VX. Eu não tô usando ninguém, velho. Foi ouro, uma aí, mano. O que que deu? Não sei. Tô tudo selecionado certo, velho. VX, comigo deu problema. Eu selecionei de novo, dei aplicar configurações e foi. Dá uma olhada, vê se tem aí. Então sai do jogo, então, né? Não, pera aí, pera aí. No menu mesmo, no menu mesmo, filho. Não sai, não. Tá, 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 tá. É, mas tem que ser quem tá perto do VX. É verdade. Como é que eu vou mutá-lo? Ah, não pode mutá-lo também, né? É, esperar, né? Ele arruma. Eu não tô bandido mesmo. Oi, Capi. Ih, mas agora a gente já sabe quem tá perto de quem. Vai esperar? Vai, faz aqui o negócio já, então. Bolinha no meio. É um pintinho nascendo do ovo com os braços pra cima. É um ser humano nascendo do ovo com os braços pra cima. Calma que... Imagina um ser humano nascendo do ovo com os braços pra cima. Tá, tá, foi, foi, foi. E o meu, o que que é? Qual que é o meu? Bolinha, bolinha. Alô? Bola com bolinha. Chocolate. Bola com bolinha no meio. Qual que é o meu? Quem? Bola. Aí. Pô, você acertou o ser humano nascendo, hein, Paulo? Parabéns, mano. Pô, eu sou inteligente. Vai, vambora. Como que eu não peguei nenhum item aqui? Opa. Peguei uma wrench. Nice, nice, nice. Eu tô com uma wrench, dá pra abrir a porta do fundo lá, já vou direto lá. Pra que gastar o bagulho, Paulo? Será que é porque eu vou ser o impostor, mano? Ah, eu sempre abri assim aqui, velho. Mano, o cara gastando a wrench à toa, mano. Sendo que a gente podia abrir a porta ali em dois minutos. Quanto mais rápido a gente fica... Tá saindo. Vem cá. Obrigado, obrigado, viu, Dino? Beleza, Dino. Abre aqui, abre aqui, abre aqui, abre aqui comigo. Abre aqui comigo, abre aqui. A pessoa assim, você impostou ou só? Abre? Nice, nice. A tática do Dino é essa, acusa os outros. Essa é sempre a tática do Dino. Ele sempre acusa tudo. Só pode carregar três oxigênio agora. Mas sempre foi assim. Sempre foi assim, mano. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre foi assim, mano. Não presta atenção, mano. Não é possível, cara. Sempre foi assim, mano. Bem, né, mano? O Dino fica mais tempo falando que os outros é impostor. Não presta atenção no jogo, né? É fogo, é fogo. Beleza. E aí, Bixi, você conseguiu, mano, ouvir a gente ou nem? Não. Tô tentando fazer alguma coisa aqui. Olha, eu não sei quem é. Infelizmente... Quem pegou o log? Tô ficando devendo aí, ó. Aí, ó, o Capi pegou o log. É o Dino, o Capi. É o Dino, cara. Ah, do nada. O que que tava falando no log? É, Capi, por que pulou o seu log? Beleza, o que que tava falando no log? É aleatório, mano. Quem quer um log? Não é aleatório, não. Fala mais no log, por que você vai falar no log? É aleatório, sim. Eu nem tô prestando atenção, irmão. O que que fala no log? Você não é um log? Vai, mano, deixa o VX arrumar o bagulho, né, meu? Eu espero mais, velho. É, eu tô esperando arrumar o bagulho. Ih, velho. Espera o VX. Tá muito esperando, viu, VX. É, a gente fala que os personagens foram rejetados e acabou o jogo, já. Vamos fazer isso. Só falar que sim da proporção, entendeu? Vai, fala logo. A gente já mata, hein? Alguém não votou! É o Dino, mano. Certeza, é o Dino e o Faul. Já deu a calma. Só não, mano. Não, a gente vai sair. Eu vou sair, eu vou sair. Eu vou ter que votar sim, cabeça. Vota sim, então. Não, vocês ganham ponto. Ah, pelo amor de Deus. Os personagens ganham ponto. Eu já votei não. Não, não tem como eu votar sim. É, eu também votei não. Também votei não. É lógico que o Faul não foi rejetado ainda, né, Faul? Você não consegue mentir, né, Faul? Você tá querendo dizer que é o Faul-con? Não, é o Faul-Fal mesmo. Não, é o Faul, é o Faul. O Rogério Augusto. Tá mais pra ser o... É o Faul-con ou o Faul só? Ah, mano, não... É pra sair ou não? Ah, eu... Pra mim, sai, né, mano? Sai, sai, sai. Eu saí então também. Ah, mano. Eu saí então também. Voltei pro menu. Voltei pro menu. Vixi! Estamos aqui esperando você, meu amigo. Vixi! Só um minuto, só um minuto. Tá aqui, tá aqui. Então, Vixi, ó... Abre lá a minha live lá. Eu só pum-pum e fiquei clicando no aplicar configurações. Aí foi. É, mas não tem aplicar configurações. Vitória dos personóides, o bora! Olha lá, falei, cara! Cara... Olha lá, confia agora, ó. Tá vendo como olha, é trouxa? Era tanto o Falcão quanto o Faul só. Era o Falcão, de novo. Eu falei que era o Falcão. Não, eu não sei. Mano, qual a lógica de... Gente! Gente, mas não tem lógica nenhuma falar que é uma pessoa no começo do jogo. Ou eu vou ser bandido, você muda o seu tom de voz. Muda, muda. Tá aí, ele faz uma memória ali, eu tô ligado. Ah, ele faz meio... Não, os caras agora... E aí, Alan, tudo bem? Ele fala... Os caras agora fizeram o curso aí, mano. Fizeram o curso, né, mano? O curso. Ah, eu fiz e tá florado, mano! Curso de evidência. Só se for, né, velho? Porque não é possível, mano. E aí, de não, vambora. Porque ele é bandido. Não, ainda gastou a Ranger à toa ali, mano. Você acha que não era ele, mano? Ah, pelo amor de Deus. Ah, o cara fica arranjando motivos quando não é eles pra tentar desconfiar de todo mundo, velho. Cap, você mudou o nome? Tomei todo mundo, hein? Capjoga, mano. Capjoga? Caralho. Ele deve ser o primo daquele E aí, ele joga. Não, eu vou botar o Twitch.tv antes, mano. Saiu da máfia, mano. Você deve ter botado o TTTV, velho. Bota Capjoga, underline, TTV, alguma coisa do gênero. É, deve ter botado. Convida eu de novo. Perdi. O Alan tá mutado, pra variar. Quando eu mudo o microfone, não aparece o clique do aplicar configurações. Why? Bota uma configuração errada, depois você bota certa. Exatamente. Não aparece nenhuma das duas. Sério? Vamos tentar, gente. Vamos tentar mais uma vez aí. Vamos ter esperança e fé. Você viu a metáfora aí? Quem que falta, gente? Falta o... Mas você não teve esse problema se a última vez que alguém jogou também? Não, pior que não. Só uma vez, só uma vez. Na primeira, não. Mas aquilo lá era bug. Era só o bug mesmo. Eu já chamei esse cara, mano. Chegou, agora chegou. Boa noite, Paulo. Tudo bem? O problema é que você me chamou em um momento que eu não tava no lobby. Tá bom, Paulo. Eu te perdoa dessa vez. Não, tranquilo. Tranquilo. E aí, arrumou ou não? Vai ter que dar gol de novo. Vamos ter que tentar, né? Falou pra você ver os mic' nos padrões do Windows. Se faz... Já tá padrão. Tá padrão? O que eu sempre uso. É. Eu olhei agora. Vamos tentar, vamos ter esperança. Já reiniciou o jogo? Tô esperando você, meu pai. Já reiniciou o PC? Tirou a internet em 5 minutos o Molden? Tá em live? Porque eu não reiniciei, não. Tá em live. Tá saindo. Seu microfone tá funcionando. Tá falando aqui, pô. É o jogo. Se fosse o Windows, não ia sair o som em lugar nenhum. Tem que sincronizar o relógio, os devs falaram. Qual que é o sentido de sincronizar o relógio? Tá, mano. Deixa eu pegar o meu hipótico. É porque senão só vai sair no passado, tá ligado? Não falaram. Não tô ouvindo o VX, não ouvi nada. Ah, VX. Ah, VX. VX, seu relógio tá certo? 21 e 37 aqui. Dá uma olhada aqui. 21 e 37. 21 e 37, eu também. Poxa, aqui pra mim o relógio tá um minuto atrasado. Vou ver se é aí, vou ver se é aí, ó. Ué, não deu, não é isso. Não é isso não, aqui pra mim tá, nossa. Pior que tá atrás. Tá, tá, tá aí, ó. Não pega, cara. O Mickey falou no meu Apple Watch, não dá pra ouvir pelo... Caralho. É mais assim o som, mano. Não, nem eu. Coloquei o horário, coloquei o horário. Coloquei o negócio aqui, ó. O de novo que eu usei foi março de 2020. Depois disso eu nunca mais botei o relógio, nunca mais saí direito. Botei o manual. Botei o manual, só pra ver se dá erro agora. Como é que se usa relógio, mano, na vida, mano. Você clica e o Mickey fala a hora, mano. É mó bom, né. Eu sou oi, tui, cinquenta e sete. Ele fala a hora certinho, mano. Ele fala, ele fala. Nunca erra, mano, nunca. Eu não sei ver o relógio. Eu ouvi alguém falando, era o BX? Não, saiu. Não sai, sai, sai. Dá uma vergonha. Que isso, mano? Chegou, chegou o cara, né, da palavra. O iPhone não foi falado. O iPhone não foi falado. É o Mickey drogado? Na live agora? Já não viu? A versão nova que tem. É pódio? Caraca, é muito boa, mano. Manda pra mim o iPhone. Olha, eu dou maconha. Que isso, mano? Como que era um pódio? Que isso, mano? É farinha, cara. Pelo amor de Deus, mano. Ah, é do padeiro. É a história do padeiro novo, mano. É do padeiro do Ala lá, mano. Farinha boa, mano. Pelo amor de Deus. Realmente tá escrito isso, ó. É confirmar que tá certinho no Windows. Confirmar no Windows que tá certinho também. Se você usa algum soundboard. Ou se você não usa o sound meter, alguma coisa assim? VX. O voice meter? Sim. É, voice meter, isso. Daí falou, sync up your clock mesmo, mano. Acontece que o Vivox usa token pra mandar pro servidor e tal. Se tiver errado, não registra. Então, vê se o horário e a data tá certinho, mano. Porque a gente coloca pra... Ó, aqui o meu tá... Ó, vou falar o meu aqui, ó. O meu tá 21h39. 10h05 de 2021. Tem que ir no Windows e botar pra setar a data e o horário automaticamente, mano. Algumas pela internet. Isso, exatamente. Tadinho do Mickey. 58? Não, mano. Se quiser me convidar pra partida, eu aceito, amigos. Não, porque a gente tá arrumando um beijo inteiro, mano. Tô convidando. É, tamo arrumando um beijo inteiro. Nossa, mano. Na live, Falco. Calma, cara. Caralho. Não vai ser hoje, né? O dia, mano. Eu sabia. Sabia que alguma coisa... Não era pra ser, né? Não era pra ser. Não sabia nada, Falco. Não sabia nada. Vou te dar três tapas na cara. Que isso? Ai, nossa. Não faz isso que eu gosto, mano. Nem gol, hein? O que você... Nossa. Três tapas, né? Cara, eu não gosto. Dois tapas eu gosto, eu acho. Três é muito, mano. Fala aí, Vx. Fala com nós, Vx. Vx, fala. Vai, Vx, fala. Fala. Fala, Vx. Fala, Vx. Fala, Vx. Fala, Vx. Fala, Vx. É o relógio, mano. É o Mickey. Vambora. Coitado do Falco, mano. Nunca tinha visto essa atrocidade de Mickey estourada. Caraca, nem. Mano, o relógio, ele tava 30 segundos atrás do passado. Eu não tô nem... Não, mas não é assim também. Não é 30 segundos. Agora, ô, ô, Vx, agora vamos arrumar, sei lá, o... O... Meu microfone? Meu microfone estourado? Aí é só pagando 3 mil reais no Mickey mesmo. E aí, Vx, tranquilo? Vambora, velho. Vambora. Sabera aí, né? Fica vacilando, não. Quer arrumar do microfone também, mano? Cara, na moral, preferia quando você não falava, velho. Mano, caramba, calma, 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 calma. Não vou abrir com você, não, velho. Não vou abrir, não. Tô brabo. Não, depois que você falou isso, fiquei triste. Tô brincando, velho. Era brincadeira, pelo amor. Não, não. Vem cá, mano. Não, não. Você rouba o meu coração. Me perdoa. Vem cá, mano. Olha isso aqui, então, ó. Essa é mais legal, velho. Essa é mais legal. É a dança do caixão. 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 Aqui, ó. Abre aqui com o pai. Cara, não é possível. Tira essas dicas, mano. Vem cá, vem cá. Vem cá, VX. Alguém open the gate with me, mano. Vem aqui, velho. Vamos, mano. Caralho, cabineza, mano. Não quero ajudar. Open comigo aqui, Falcon. Na humilda. Nice, meu irmão. Opa, nice. Botei um cartão, hein? Tô botando. Tô botando outro. Ó, peguei aqui, ó. Peguei aqui, ó. Ó, vou falar aqui o log que eu peguei, hein, mano. Cadê o... Fala o log, aí, Fal. Fala o log. Meu Deus, VX do céu. Logo, Cap joga, Bandino, Alanzotti, VX. É, o Cap, então, tá me acusando. Deve ser o mesmo. É, o Dino. Mano, o Dino, ele não sabe... Ih, o Dino, você tá me acusando o tempo todo. Não te fiz nada, cara. Que chapa tão, Dino. Falcão, não liga pra eles, não, viu, Falcão. Eles são assim mesmo. Ai, Cap, Cap. Dino, não sei se você não se impostou. Você fica dificultando fazer as portas, mano. E se recusa o meu filho. Faz a porta. Puta, você não sabe falar o símbolo, você é burro. Bandino, não vou falar nada. Eu tenho que ir por cima, eu tenho que ir por cima. Ô, abre aqui no fundo, aqui atrás da escada, aqui. Vem cá, vem cá, Bandino. Vou, 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 vou. Tem que gritar, tem que gritar. Ai, meu ouvido, mano. Ai, meu ouvido, cara. Pra que, VX? Meu Deus do céu, mano. Cara, já peguei o login, mano. Queria dizer que... Já falei a lista, hein. A altura da explosão, entendeu? A explosão de um só e falca, não lembro. Que isso, mano? Ó, Cap joga, Bandino, Alanzoca e VX são um dos personagens, mano. Tá bom. Opa! Caramba! Caramba! Que dancinha é essa? É a dança do caixão, a dança do caixão. É a dança do caixão, a dança do caixão. Ah, não, velho. É o meme do caixão. Que porcaria, cara. Não, mano. O meme do caixão foi relembrado. Acabou ainda, mano. Nossa. We are back to 2000. Gente, vota no Fawai. Pra que eu, mano? Cara, é muito Dino. Mas, por bem, né? Que Dino, mano? Eu tava pegando minha janta aqui, mano. Queria deixar desclarecido aqui que o registro... Iiii, a gente não viu, hein, o bagulho. Iiii... Mas eu repito, eu repito. Eu repito, eu repito. Cap joga, Bandino, VX... E eu não lembro o último, mano. Mas eu não lembro. Era o Alan. Era o Alan. Não, era o Alan. Era o Alan. Não tinha nem eu, nem o Falcon na lista. Não tinha... Não, ó. O Dino e o Cap ouviram eu falando. O Dino e o Cap ouviram eu falando. Eu falei duas vezes, inclusive. Não tinha nem eu, nem o Falcon na lista, mano. Ele falou isso aí, né, o Fal, ele falou nessa lista, mano. Ué? Eu vou te dar essa chance, Fal, tá? Eu vou te dar essa chance. Cara, não tem nem chance pra dar. Não tô mentindo. Eu falei três vezes a mesma lista, porque eu mentiria, mano. O que o Cap tá concordando com o Fal, ele nem viu. Presta atenção no Dino hoje. Olha lá, quem que botou em cima, mano? Quem que botou em cima, mano? Cadê o mapa novo? É o mapa novo? Ah, não é. Não é ainda o mapa novo, velho. Que triste. Dino, sai atrás de mim. Sai atrás de mim. Eu não vou ficar sozinho, Dino, mano. Sai. Ajuda aqui, Alan. Ajuda aqui. Vamos, 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 vamos. Tô indo, tô indo. Opa, errei. Foi mal. E aí, Paulo? E aí, Paulo? Errei, errei. Foi mal. Lagada, a internet não tá ajudando hoje. Achei o cartão. Tá muito quieto, Alan. Me dá medo isso, mano. Pega aí, pega aí. Ô, Vx, vamos abrir aqui, na real, pra pegar o... Tem um cartão verde ali dentro. Ô, Cap. Ô, Cap. Ô, caralho. Ô, Cap. Deixa eu pegar a Piringa ali, mano. Tá de graça ali, ó. Pega lá. Fogo azul aqui, mano. Pega lá, Piringa lá. Quem quer pagar o fogo azul aqui? Pega ali, mano. Tu vai pegar, Dino. Que vergonha, mano. Ô, Vx, o Paulo tem aqui, ó. Vem aqui. Vx, vem. Tô indo, tô indo. Tô indo. Eu tô de Oranguíno aqui, velho. Tentar alguma coisa engraçadinha. Tem que me empurrar, viu? Agora que funcionou no microfone, deixa eu vivo. Pelo amor de Deus. Tá bom? Não é assim que funciona, né, velho? Se eu fosse um copo, eu vou te matar agora. Porque eu não consigo resistir. Eu não consigo resistir. Eu não consigo resistir. Colaboration! Aí, ó. Tá querendo... Cadê o Alan, mano? O Alan tá muito quieto, velho. O Alan tá muito quieto, mano. Deixa eu ver se ele não tá pegando a seringa lá, safado. Eu chuto o Alan e o Dino. Quem é o Alan e o Dino, irmão? Para de me acusar toda hora. Hum, a seringa tá ali, tô vendo. Me mata, então, Dino. Vem, vem. Se eu morrer, foi o Dino. Ai, você morrer, tem o Dino. Eu tô indo atrás dele. Eu vou ficar sozinho com o Dino aqui. Vem, Dino, me mata, vai. Ah, pega na minha balança. Pelo amor de Deus. Olha aqui, Falcon. Na sua? Pode me cercar, pode me cercar, pode me cercar. Você tá louco. Alguém abra a porta comigo. Tô nem aí. Nossa, balança muito. Oi, Capo. Pegaram a seringa lá do outro lado. O Alan tá solo, hein, mano. O Alan tá solo. O Alan solo? Vai, 3, 2, 1. Ah, fala que fui eu agora, seu animalzinho. O Falcon também tava, hein. Tava quietinho. Olha lá, olha lá, pegando a seringa lá. Pegando a seringa. Pegando a seringa, pegando a seringa. A seringa tá lá, seu louco. A seringa tá lá, ó. É, eu vi você vindo de lá, safado. O Alan, certeza. Eu quero saber por que você não fez nada. Calma, era a seringa foi mal, mano. Mas eu peguei um log, peguei um log. E banheiro, mano? Peguei um log. Ninguém pegou a seringa, cara. Fala o log. Fala o log. Fala o log, qual o log. Fala o log, Cap. Fala. Calma aí. Ele me esqueceu. Ah não, velho. Tomara que selecione o meu. Pera, pera, pera. Vai o meu, vai o meu, vai o meu, por favor. Não, 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 não. Não, não, não. Não acredito, não, não, velho. Tinha o Alan. O Alan, o Faw e eu. Então é o Alan, mano. E o Alan tava sozinho. Não, é o Faw, né? É o Faw. Porque eu, mano, eu não sou, velho. O Alan tava sozinho. Eu tava sozinho procurando os cartão, mano. Não aconteceu nada, Cap. Você nunca procura cartão sozinho, mano. Você dá uma seringa, velho. É votar no Cap. Não pegou a seringa, a seringa tava no lugar ainda. Como é que você sabe que a seringa tava no lugar? Porque eu estava do lado justamente esperando alguém pegar a seringa. Uhum. Eu acho que pode ser o Faw porque ele já correu direto pra direita lá. Se você foi pra direita. Dino, você até agora... É, foi eu e o Alan pra direita. Agora, assim, o Faw se colocou nessa. Tem dois personóides do seu animal. Você só colocou nele. Tem dois personóides. Dino, eu tô com uma lupa sobre você agora. Tem dois personóides. Cap. Ou é o Cap ou é o Alan, mano. Ou é o Cap ou é o Alan. Agora eu tô na dúvida. Ok, gente, morremos, né? A gente sabe disso aí. Morremos, né? Vambora. Não, não morremos, não. Vem cá, Cap. Vem cá. Morremos pra caralho. Segura aqui, Cap. Segura aqui. Segura aqui, Falcon, pra mim. Segura. O que é que eu seguro? Eu seguro. Só pra... Segura então, Alan. Vai. Não, deixa eu... Eu seguro, dá licença. Não, o Falco, segura. Deixa eu olhar. Não, o Falco, segura. Não, o Falco, segura. Não, o Falco, segura. Passa, passa. Não vou passar, não, tá f***. Existe um personóide entre Vx e Bandino. Existe um personagem entre Vx e Bandino. Não sou! É o Dino, é o Dino, é o Dino. Eu não fiz nada, irmão. Certeza, é o Dino. Eu não fiz nada. Não é, não é, eu não confio no Falco, eu não confio no Falco. Eu não sei, eu não confio em ninguém, mano. Foda que agora tem dois personóides, né, mano, aqui no Late Game, velho. É o Vx, mano. É o Vx, mano. Eu já tô louco, cara. Por que você não confia nesse negócio? Por que você falou que é o Dino? É o Dino. Gente, o Dino. Não, Exi, eu tô falando… Eu estou falando que existe um personagem entre você e o Bandino. Ou é você ou é o Dino, mano. Não sou eu, mano. Não fiz nada. Ah, para. Não, eu não confio no Falco também, velho. Mas o Dino é de certeza, velho. É verdade. Eu acho que… Não, não, para! Olha… O Alá tava encarando… O Falco e o Falco é o Vx, mano. Solta! É o Dino ou o Vx. Ah, você não, né, Princesa do Nilo? Não tem como ser eu, cara. Ah, pelo amor de Deus. Vx ou Bandino. Vx ou Bandino. Vx ou Bandino. Vx ou Bandino é a minha lista aqui. Eu não acredito em você, irmão. Qual que é o log? Quem tá escrito no log, mano? Eu acabei de falar. Existe um personagem entre Vx e Bandino. O Falco sempre tira ele do log. Sempre. E ele acabou de tentar me matar. E ele acabou de tentar me matar, cara. Ele acabou de tentar me matar na sua frente. Porque você é o Vx, mano. E por que você tá passando o Dino e vem do Vx? Porque o Vx não acredita em mim, mano. Então, logo, ele não é o impostor. Porque se o Vx fosse inocente, ele... Se ele fosse o impostor, ele ia ficar se defendendo. Igual o Dino tá fazendo. Alguém tem um scanner? Não, eu não tenho. Eu só tenho o batedor. Eu só tenho o batedor. Eu vou bater pra provar que eu tô de batedor, ó. O scanner é no lugar do batedor, né? Brincadeira, perigosa. Não, eu baquei nele pra trás, mano. Eu acho que é forte. Porque eu não sou eu, Vx. Você tá muito de boa. Mano, eu tô de boa porque eu tô falando a verdade, cara. Eu não tô mentindo, mas... Vx, ó. Ou é você ou é o Dino. Ou é você ou é o Dino. Fal, para de me acusar sem fundamento nenhum. Dina, é você. Mano, ou é você ou é o Vx, mano. Não tem erro. Você nunca é. Eu não confio em você. Cara, eu tô falando o que tá no log. Eu estou falando o que está no log. Como que eu vou saber? Como que eu vou saber? Eu estou falando o que está no log. É verdade. A gente vai perder! Mata o Dino, mata o Dino. Mata o Dino logo. O Cap fugiu. Ele tá só criando caos, velho. O Cap fugiu sozinho. Ele tá só criando caos, mano. Mata o Dino. Eu ainda não confio em você. Isso que é foda. É o Dino e o Alan. O Cap fugiu. Por que o Fal tá acusando todo mundo, Fal? Segura a onda, mano. Não, demorou. Fala pra vocês. Vou fugir também. Falou pra vocês. Não tem como fugir dois, mano. Hein? Deixa ele fugir não, mano. Você é louco? Como é lá, Dino? Não tem, mano. Ai, ai, ô! Ih... Não tem como fugir dois. Ah, velho. Ah, mano. Bom, GG, né? Mano, Falcon, vem cá, vem cá. Mata o Alan, mata o Alan. Já era, mano. Já era, perdemos. Já era, perdemos. Segura ele, Falcon. Isso. Mata o Alan e mata o Dino. Tá me matando! Tá me matando! Não, mata ele e mata o Dino. Eu tenho certeza que é o Fal. Falco, não sou eu! Não sou eu! Não sou eu! Não sou eu, cara! Falco, mata o Fal. Falco, mata o Fal. Falco, mata o Fal. Não sou eu! É o Alan e o Dino, Falco! Acabou? Vambora, vambora, Falco. O que? Deixa o cara aí, mano. Mano, não é possível. Mano, eu passei, velho. Eu... 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 É o Alan e o Dino. É o Alan e o Dino. É o Alan e o Dino, mano. É o Alan e o Dino, mano. Eu falei, Vixi. Mano, não é possível. É só matar o Dino, mano. Eu li o Dino como uma... Eu ia matar o Dino, o Vixi me empurrou, velho. Não é possível, velho. Não é possível, velho. Descide logo, mano. Eu queria falar que parece que tem uma parede invisível. Na hora que você pula agora do negócio, ele te puxa pra debaixo. Como assim? Sabe a ponte? Aham. Eu tava chegando... Eu dei o pulinho antes pra ficar vivo, tá ligado? E aí eu fui puxado pra baixo. Eu soltei a ponte. A gravidade. Sim, eu sei... Ele matou o PX, Dino. Ele matou. Mas eu tava chegando no final, Dino. E aí eu pulei pra não cair, né? Mas aí a gravidade puxou você, mano. Ela sucou você. Cara, mas X, por que que você não acredit... Mano, eu acusei duas pessoas. Sabe qual é o pai que eu descobri que é o Dino, mano? No começo, ele não faz o exigente. E ele erra o desenho. O que eu decidi? O que eu decidi? Mas sem nenhum motivo. Sem nenhum motivo. Acabou, Fal. Aí perdeu. Aí perdeu. Perdemos. Não ligo, não ligo. Cadê você? Vem cá, mano. Vem cá, cadê você? Vem cá, mano. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? É o Dino. É o Dino já, mano. Tô sentindo que é o Dino, velho. Cadê você. Eu tô aqui na frente, cabeça de pipoca. Vou fazer o bagulho aqui, vem. Vamos, Paulo, vamos. O meu só é dois riscos em cima. Só a bola, só a bola. Dino, não fala comigo, Dino. Faz aqui, Cap. Faz aqui com o pai. Ah, Dino. Sony presente. Ó, o Dino já saiu do quarto. Se não tivesse seringa, é ele, mano. Ó, você sabe que eu não aprendi que uma palavra sai da sua boca, né? É óbvio, é lógica. Não precisa acreditar. É lógica. Você tem opção de acreditar ou não? Não, não tem, mas só tem eu aqui pra acreditar, porque só tem eu aqui. Que isso? O cara tava jogando uma cadeira, velho. Mentiras e mentiras. Mentiroso, mentiroso. Ah, sai fora, Bixi. Peru? Quem pegou no peru? De quem? Peru. Cabeça do peru? Que isso, velho? Peru log interessantíssimo na minha mão. Eu vou te ignorar, Bixi. Você não acredita em mim, mano? Por que eu vou falar com você se você não acredita em mim? Tem pelo menos um personóide entre Vx, Alan Falcon e Dino. Ai, mordi a língua. Venom? Para, para. Venom, mano. É verdade. Isso foi eu. Quem que é Venom, mano? Então mato o Bixi já. Bixi, Alan Falcon e Dino. Mata ele, vai. Eu garanto que não sou eu. Eu vou te tacar. Você falou Venom, mano. Venom. Eu sei que o Faul vai levar uma garrafada assim que ele abrir a porta. Garrafa ele, Bixi. Garrafa, garrafa. Toma, 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 toma. Não, tranquilo, Bixi. Tranquilo, não. Eu vou te tacar. Vai vir uma briga de pirrafa? Eu não vou ficar perdendo tempo, não, mano. Eu vou ser impostor. Toda vez que você é impostor, você faz a mesma coisa. Vai ser meu cigarro aqui, por favor, mano. Eu vou ficar campeonando na Sidney. Não, da última vez era você que era impostor. Eu era impostor, eu não fui impostor nenhuma vez hoje. A única vez que eu fui impostor, o jogo fechou. Se eu tava pegando a minha janta, cara. Se eu tava pegando a minha janta, cara. Se eu tava pegando a minha janta, janta, janta. Me dá uma raiva, você tá de bobo, mano. Nossa. Bora, Falcon. É só eu, Falcon, mesmo, pra fazer o objetivo, velho. Peraí, vai. Calma, calma, calma. Três, dois, um. Falta o azul, falta o azul. Nossa, cara tão mesmo, cara. Só do bom e do melhor aqui. Três, dois, um. Nice, bora. Eu vou fazer o objetivo e vou ficar de palhaçada aí. É, você tava atrapalhando aí na porta, né? Eu tava falando alguma coisa. Eu tava dançando. É, mas atrapalhou pra clicar, né? Ih, personagem dessa escada dançando? O personagem faz isso? 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 Eu tava de olho pra esse alguém pegar. 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 Todo mundo, Fal. Todo mundo mesmo, Fal. É, não. Tranquilo, tranquilo, Dina. Que nem vergonha, Fal. É, não. Gostei, Fal. Interessante. Vai saber, né? Vai que rola, mano. Vai que rola, mano. Nunca caiu no mapa novo, porra. Então, e a sala de câmeras? Onde que é, mano? Então, sei lá, velho. No mapa novo. Acho que é no mapa novo. Não, não. Tem três mapas. Não, não. Não, não, não. É novo ali. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. O pessoal não falou a verdade. Eu falei, vocês ouviram, né? No log. Não é isso. Eu ouvi, eu ouvi. Mas tem muita gente pra acusar alguém aí, né? Se eu fosse acusar alguém, eu acusaria alguém que não tá no log. Que é o Fal e o Cap, por exemplo. Tô com vontade de fazer xixi. É, então. É verdade. Pior que eu também foi, mas vamos aguentar. Não dá. É Fal. É Cap. Tá bom. Sempre que você me postou, você fica tão colaborativo. Eu sempre sou colaborativo, mano. Ele acusa ninguém, né? Todo mundo é bem. Eu sempre sou colaborativo, né? Ele é um anjo, velho. É, é um pênis. Ah. Ah, não. Cara, pra mim é o VX, mano. Pra mim é o VX. Não, 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 não. Ah, você tá... Você tá triste que eu fiquei tacando um garrafo na cabeça. O Fal é esquisito mesmo. O Fal é esquisito mesmo. O Fal é esquisito mesmo. Tá muito quieto. Não me acusou nenhuma vez agora, que é um recorde. Não. O Fal é esquisito mesmo. O Fal é esquisito mesmo. O Fal é esquisito mesmo. Apaga esquisito mesmo. Eu não vi nada, cara. Apaga. Vai. Apaga esquisito. Vai. Apaga esquisito. Joga sério. Para de me atormentar. Deixa em paz, velho. Vai viver sua vida, mano. Um anjo de mim de preferência. Tá. Pronto. Tranquilo. Tá. Bora. É assim que você quer jogar então. Você viu que eu deixei ele apagar, né? Vem com essa não. Vem com essa não. É assim que você quer jogar, né? Tá entendendo. Tem uma coisa aqui? Não. Ah, tem fogo pra caralho. Apaga esse fogo. Mano, esse dino tá doido, mano. O cara tá olhando pra seringa ali. Ó, o dino tá maluco. É fogo vermelho ali, Cap? É fogo vermelho ali ou, Cap? É fogo vermelho, Paulo. Olha aí, vai. Vem comigo, Cap. Vem comigo, Cap. Vem comigo. Gente, não achei mais nenhum cartão, hein? Eu vou dar uma olhada na seringa se tá lá ainda, mano. Isso que eu vou ver. Tem uma seringa aqui por onde a gente passou aqui, ó. Ó, sumiu uma seringa, hein? E o dino saiu correndo de lá agora, mano. E eu tenho um log, eu tenho um log. Opa, desculpa, Falco. Desculpa, desculpa. Ah, o cartão vermelho. Tô com o cartão vermelho também. Não tava eu, Cap? Porque o Fal é outro forçor, né? Eu tenho um log, eu tenho um log, eu tenho um log. Nem pros outros, né, Cap? Eu tenho um log. Bandino, Falcon e Cap Joga são um dos personóides. Um deles são personóides, no caso. Eu acho que ele é um dos personóides, porque ele... Você também, dino. O cara tava com você, o dino? Eu vou botar. Não, não tava comigo. Mentira, mentira. 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 Não, não, não. Você não tava comigo. Não sou eu. Você não tava. Você é mentiroso. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Você é mentiroso. Você não tentou salvar ele, por quê? Porque o Fal tentou matar. O Falcon matou junto com você. E daí, mano? Porque ele mentiu. Ele falou que ele tava comigo, ele não tava. Eu tava com você. Vem cá, então. Vem cá, ó. Eu falei aqui, ó. Eu saí daqui. Tava eu... Não, não. Presta atenção, ó. Tava eu, Falcon, aqui. E aí eu perguntei, o fogo é vermelho? Aí o Cap falou sim. E aí eu fiquei apagando o fogo e peguei o cartão vermelho que tava ali dentro. Vamos ao que aconteceu. O Ala primeiro foi contra o Fal na primeiro round. E daí agora ele simplesmente aceitou a argumentação do Fal. Do nada. Sabe por quê? Mas só que eles conseguiram enfocar. Então alguém tá sendo... Por quê? Só isso, né? Calma aí, calma aí. Porque tava eu e você que tava abrindo essa porta, né? No momento em que eu saí pra ver a seringa, o Dino tava voltando de lá e a seringa não tava lá. Ele não veio falando. Sumiram a seringa! Sumiram a seringa! Ele não falou nada, entendeu? É, vamos pegar o último cartão, só falta um, velho, bora. Acredito no Fal não. Eu ainda não acredito no Fal também não, mano. Olha o pau azul, vem apagar comigo. Algum de vocês dois já sabe, né? Vem apagar comigo aqui alguém. Eu apago, eu apago. Tinha um personagem naquela lista e da lista sobrava eu e um Fal. Eu apago esse fogo. Não, pera, pera. Tem que ter o oxigênio... O... O extintor. Quase que eu taquei fogo em você, Alan. Foi mal. É bem o que você queria, né, Fal. Não, você não é porque você segurou o Dino, mano. Eu acho que é o VX, fala pra você. Pode ser, pode ser. Mano, sempre que a gente vai matar alguém e o VX sovar, né, VX? É o impostor, mano. É sempre assim. Mata ele logo, vai. Não aguenta mais esse cara tacando garrafa em mim, velho. Porque você fica empurrando... Fica tacando garrafa na minha cabeça. Sumiu a outra seringa também. Eu fico tacando garrafa em você. Ou seja, tem uma seringa em jogo ainda. Ou duas, né? Pode ter dois impostor, não sei, mano. Já foi a duas seringa, então. Foi essa e a outra que sumiu. Então, pegaram as duas seringas. Pegaram as duas seringas. Pegaram as duas seringas. Algum de vocês dois, mano. Eu tava... Algum de vocês dois, mano. Algum de vocês dois, mano. Foca aqui, foca aqui, foca aqui. Foca aqui, ó. Foca aqui, vem, 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 vem. Como é que é, VX? Foca aqui, ó. Eu tava contigo. E a gente passou... Ah, ainda tava. Você lembra? Ah, é os dois ali, ó. É os dois ali, ó. É os dois ali. Não sou eu. Não tem necessidade, mano. Ô, Cap, pensa comigo. Os dois não pode ser. Porque eles conseguem passar pela... Eles conseguem empolcar, tá ligado? Mas os dois... É, então, viu? Porque ele só foi. Então, Alan tem que ser impostor. Ué? E se o Dino for? Porque eu sou o terceiro impostor. O terceiro impostor falando que eu sou o terceiro impostor. Pensa na lista. Abre aqui comigo, Alan. Alan, Alan, Alan. Alan! Onde você tá, mano? Aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro. O que que é pra abrir? Tem um negócio aqui, ó. Tem um negócio aqui, ó. Vai. Três, dois, um, vai. Aí. Aí, o cartão. Aí, pegão. Vambora. Faz o oxigênio aqui, Falcon, comigo, enquanto ele vai botar o cartão. É, mas ainda existe a possibilidade de você sem informação, né? Não, não. Eu não vou matar ninguém agora, velho. Eu vou esperar pra não dar uma fenda, mano. Mentira que eu errei. Eu mesmo errei. Faz de novo, faz de novo. É sério. Ah, não, já falhou. Não dá mais. Eu errei mesmo, sem zoar, eu errei. Ah, o Fall. O Fall. Não, mano, eu errei. Eu vou botar no Fall. Ó, o Fall. E eu vou botar no Fall. Mas eu não errei proposital, mano. Eu errei mesmo. Ainda tem uma seringa em jogo, hein? Não que é foda. É, entendi no finalzinho, né? Ah, tem dois logs, mano. Eu falei meu log, eu falei meu log. Não, eu posso falar, eu posso falar. Fala. Dino. Fala. Fala. Aí, ó. O Cap que tava. O Cap não pegou uma seringa, pelo menos, porque eu tava com ele, mano. O Dino tava longe. Engarguei. Por que eu, cara? Por que eu? Não tem nenhum motivo. Mano, eu não sei se é o Fall, mano. Eu tô achando que não é o Fall. Eu tô achando que não é o Fall. Não sou eu, mano. Não sou eu, velho. E daí, não sou... Mano, não sou eu, cara. Em nenhum momento eu fiz nada de errado, velho. Você apareceu no primeiro log também, velho. Qual era o seu log? Mas isso não quer dizer nada, velho. Você enforcou sem motivo. Não foi sem motivo, não. Não foi sem motivo, ó. O Dino falou que tava comigo. Mano, eu acho que não é o Fall. O Dino falou que tava comigo e ele não tava comigo em nenhum segundo. Nenhum segundo. Eu acho que não é o Fall, sabe por quê? Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Vota no Fall. Não sou eu. Não sou eu. Tem que falar sempre voltando no... Ele tá brincando ainda ali. Eu tô brincando, cara. Ah não. O cap não vai fugir de novo, né? Ah, não vai fugir, não. Deixa eu fugir. Ó, não pode não, cara. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Abre aqui pra mim, abre aqui pra mim. Ai, VX! Nossa, mano. Ah, velho. Aperta ali pra fugir. É o Kappa, mano, ele não consegue fugir. Ah, consegue sim, ele não é impostor. Tá bom, Kappa, vamos, você não é impostor. Tem alguém morto lá, certeza, alguém tá morto lá. Ele já morreu, já. Ah, Dino, era você, Dino? E aí, VX, matou quem? Cadê o outro cara? Não era eu não, tá louco? É o VX. Eu matou o VX, era eu. Eu empurrei ele, vai, eu empurrei ele, eu empurrei ele. Vai, vambora, ganhamos. Que ódio. Que ódio? Que ódio, meu Deus, que ódio. Eu foda-me dessa vez, mano, vai aqui, mano. Eu não sei o que é o Kappa, mano, vai aqui, pode ir, velho. Cadê o Kappa, ó, o Kappa vai fugir sozinho, mano, a velha mozé roela, velho. Ô, Zé, abre pra mim aqui, porra. Caraca, só, VX, você, eu sabia que era você, sempre fica me dar uma garrafada no começo com você, mano. Ô, Paulo, ô, Paulo, não me mata, hein, mano, você é impostor, você é impostor, você não é impostor. Cara, eu preciso falar um negócio, ele foi intimidado. Eu preciso falar um negócio. Ô, gente, eu preciso falar um negócio com o... Beleza, beleza. Quem que era o impostor? Era o Dino e o Vestido. Deixa eu falar uma coisa primeiro. Era o Dino e o Vestido, eu tenho certeza que eram os dois. É eu, era eu. Deixa eu falar primeiro, mano, a coisa. Falei que era o Dino e o Vestido. Eu pensei que o Cap, eu pensei que o Cap ia embora. Na hora que o Cap ia embora, eu ia tacar uma garrafada em alguém e dar a seringada no outro. Mas só que o Cap não foi embora, mano. Eu fiquei muito triste. Eu não fui, eu fui só dar bem. Vocês mataram o Dino e o Dino e o Vestido, eu era, mas vocês mataram o Dino e o Vestido. Dino, me desculpa, você saiu correndo do lado da seringa e você não saiu falando Nossa, pegaram a seringa, só tava a seringa lá e você não falou nada, mano. Era óbvio que era você, mano. E o Vestido, sempre que o Vestido é personóide e tentam matar o amigo dele, ele sempre empurra. Não, não é, não é, não é, não é. Não é, não é. E o Dino também? Quando o Dino também, tipo... O Dino também chegou falando que tava comigo. Na hora que eu tive o Cerecidense, eu me matava à toa, porque eu empurrei alguém, você vai ver. Porque eu tentei usar seringa e não deu, deu um explique. Por isso que eu tava com você. Ah, vocês falam demais, né? Vocês falam demais. Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu também vou, eu esqueci. Calma aí. É isso aí mesmo. Nossa, agora fodeu, mano. Agora vou ter que jogar essa, né? Vambora. Eu vou lá ver os itens novos, tá aqui no tutorial. Multidiscord, ô, Robertinho, Falzinho, pelo amor de Deus. Mas eu não tô falando nada. Bora, Vx, bora. Você é um residente. Opa, quem tá aí? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Cap? Tô ouvindo o meu álcool. Chapeuzinho embaixo com uma bolinha. Chapeuzinho embaixo com uma bolinha. Ah, tá. Scan de corpo, scan de corpo. Eu tenho um scan de corpo, hein? Uhum. O que você pegou ali? Você pegou o log? Scan de corpo, scan de corpo. Não, não tem log ali. Scan de corpo. Ah, tá, tá. Por que você tá com uma cadeira? Fal, por que você tá com uma cadeira? Mano, enroscou aqui, velho. Enroscou. Nossa, você tá com uma cadeira aí, mano. Enroscou, velho. Enroscou. Me ajuda, mano. Tira de mim. Tira de mim, cara. Ai. Ai. Saiu? Saiu, mano. Saiu. Obrigado, viu? Obrigado. Vem aqui, ó. Vem aqui, me ajuda aqui, ó. Cara, bolinha em cima, Fal, com a bolinha embaixo, mano. Me ajuda aqui. Vem cá. Ah, era embaixo? Aqui em cima, aqui em cima. Se não levei a mão, vou encostar no dia. Tá merda. Ah, ele. Caralho, mano. Me ajuda aqui, alguém, mano. Nesse primeiro mapa, nem morre. Me solta, desgraça. Hum. E aí, gente? O que é isso aqui? Boa tarde, mano. Por que vocês não tentaram fazer o oxigênio ali, hein? Por que não precisa nesse primeiro mapa? Claro que precisa. Se você começar o outro mapa com o oxigênio full, não fica tão pouco tempo pra gente baixar. Ele receita? Não receita, não receita. Ah, não receita muito, hein, Fal. Vambora, vai pegar cartão, mano. Caso conta não paga com oxigênio. Prefiro pegar a seringa, mano. E dar na sua cara. Cara, tem que cuidar da vida dos outros, mano. Pelo amor de Deus, velho. Pega a seringa aqui, cara. Dá pra me ver. Ô, cara, você tá mudo, mano? Morreu? Acabou a língua? Comeu a língua? Ou o gatinho ficou com a língua, mano? E olha lá, cara. Mano, caralho, eu tinha botado tudo no toque... Parecia que eu tava peidando. Eu falei que ia pegar o cartão aqui, Dino. Aqui, ó. Você tá falando com o bandito! Por isso! Não, caralho, velho. O Cap tava falando com o outro malfeitor! Cap! 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 O seu colega não parou de andar, irmão. Como você entrou no menu, tirou o poste pau, que tem que parar de andar no jogo? Fica pra mim, cara. Ah, do nada, irmão. Tá tipo, vai, pau. Vamos fazer essa porra, os caras tão brincando. Cara, tá difícil, viu? Tá difícil, mano. Tá complicado, velho. Não tá dando certo. E aí, pau? Ixi. E aí, pau? Errou aí, mano. É, Vx. Errou aí, mano. Mano, eu vou matar o Vx assim que eu puder, velho. Na moral. O tom de voz do Faw tá de residente hoje. Fala meu Deus. Eu sou residente, cara. Agora não fiz nada, não. Agora não fiz nada. Eu não tô defendendo também. Ele tá com o tom de voz residente. Eu quero matar. Eu não vou matar. Eu não sou, eu não sou. Você tá casual ao player, tá casual ao player. Vou pegar esse log aqui, mano. Faw, vai deixar o Faw pegar o bagulho? Deixa eu pegar. Vai deixar o Alva pegar o bagulho. Pega aí, pega aí o cartão, velho. Vão demorar muito aí, mano. Não, não, vai deixar ele. Eu sempre pego o bagulho, mano. Não, pega aí o cartão. Não, vamos pegar o cartão. Pega aí, Alva. Pega. Não, pega aí. Focu. Beleza, mano. Que agressão. Quem pegou essa porra? Ninguém pegou o Faw. Eu peguei, mano. Por quê? Porque é tudo fresco. Eu vou ler aí, mano. Eu vou ler, eu vou ler. Eu vou ler. Um personóide entre Vx, Alan, Bandino e Faw. É o Vx, com certeza. É, o Vx, pode matar ele. Mata o Vx. Não fall ele, por causa de erro. O personagem faz isso? O personagem faz isso? Ah, caramba, eu disse. O personagem faz isso? Eu gosto de ver, mano. Caramba. Ai, meu Deus. Lá foi. Lá foi. Ai, meu Deus. É, eu tava, sim. Ai, cara. Até o Vx. Ah, não é o Cap, não. O Dino é maluco. Caramba, cadê o mapa novo, cara? Caramba, cadê o mapa novo. Mano, nem uma vez pegamos o mapa novo, velho. Tá triste. O que é que você vai ver aqui? Vamos ver, olha lá. Olha lá, Vx, gente. Uhum. Tá bom, Dino. O Cap, o Cap defendendo o Vx. Ódio. Não tô defendendo o Vx, mano. Mas você tá acusando, sem motivo nenhum, eu, cara. Caralho, votou em mim ainda, Dino. O Dino não dá. Depois ele reclama que a gente enforca ele, mano. Olha as atitudes dele, mano. Não dá, mano. Olha as atitudes desse cara, mano. O cara é o próprio impostor, mano. Vai, Faw, vota em mim. Eu sei que você quer votar em mim. Eu matava o Dino só pra ele aprender, mano, a não ser impostor. Quando ele não é. Boa, boa. Ficou quietinho, Dino? Ficou quietinho. Não, apesar. Ficou quietinho. Não tá me ouvindo? Tô falando, não? Falou? Falou? Não, não pode ser pra só impostor aqui, não. Tem falta todo mundo, né? Não, 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 não. Não, não, não. Bá, 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 bá. O Cê, supeu também. Obrigado. Virei o Lula, mano. Apaga aí, mano, os fólios. Tô apagando, né, mano? Não sou bandido. É sempre em mim que história aponta. Que é a ponta mais fraca, né, seus delinquentes. Não é nem questão de ponta mais fraca ou mais forte. É questão que você é suspeito, mano. Você faz o bagulho de suspeito. Aham. O que tá rolando aí, ó? Peguei o log! Peguei o log! O log diz bandido... Oh, oh, oh! Patei de brincadeira! Ah, cara, você me furou, né, cara? Peguei o log, ó. Peguei o log, peguei o log. Brincadeira, brincadeira. Mano. Você tá morrendo, cara. Você nem pensou... Cadê o Wall, cadê o Wall? Ah, porque sem são que não sou eu, mata eu aí! Sem são que não sou eu, palhaço! Olha oz! Olha o... Olha o... Olha oz! Que? Eu falei pro VX e pro K que eu dava seis, não sei se eles me matassem juntos, eles deram risada. Sabe o que isso significa, né? Tá, lógico que eu sei, né, mano? Na verdade, eu não ri. Eu disse que eu ia pegar a seringa. Pra te matar, entendeu? Cartão azul tá aqui! Cartão azul tá aqui! Peraí, falta que é um abraço, falta. Bora! VX, VX! Aqui, aqui! Me ajuda aqui, tem um log, tem um log! Aqui, aqui. Bota, bota, bota. Eu tenho um. Tem um log ali, pega lá, pega lá. Eu já tenho um log. O meu é Bandino, VX, Cap. Eu vim daqui, ó! O meu é Bandino... O Dino tá nos dois, hein? Tem como eu ver de novo o meu log? Aperta a tab. E... Ó os dois aqui. É. Vem aqui, Cap. Vem aqui, vem aqui. Sumiu a seringa! Sumiu a seringa! O Falcon tava aqui, hein? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui! O que é isso? Você veio daqui! Você veio daqui, Falcon! Seu safado! Não, você veio e acusou a gente, né? O Falcon tava comigo! O Falcon tava comigo! É o Dino e o Falcon! É o Dino e o Falcon! Me tacaram fogo! Que o Dino tá longe, meu doente! É o Dino e o Falcon! O Falcon jogou a garrafa no vocês dois! É o Dino e o Falcon! É o VX e o Cap! É o VX e o Cap! Não, não é o Cap! Eu acho que é o VX, mano! O Falcon tava comigo! Eu não sei! O Falcon jogou a garrafa, mano! O Falcon jogou a garrafa! É o VX! Eu não sei, mano! Não acho que é o Falcon! Eu não acho que foi o Falcon! Não sei, não sei, não sei! O Falcon tá andando comigo o tempo inteiro ali, mano! Não é o Falcon, é o Cap e o VX, mano! Certeza! O Cap não foi o que pegou a seringa! Ele jogou o VX agora, cara! O Cap não foi o que pegou a seringa! Ele jogou o VX! Pode matar o Cap! Foi fora! O Dino, você viu o Falcon jogando a garrafa, mano? O Falcon tava comigo, não é o Falcon! Agora é o problema que pode ser! Não! O Cap tava comigo! O Dino e o Falcon... Não, não, não! Não, não deixa! É o Dino e o Falcon! Eles tentaram... Deixa eu ver! Pera, pera! Deixa eu passar! Me ajuda! Não, não! É o Cap! Os dois tentaram matar! Os dois tentaram matar, velho! Não é, mano! Matem os dois, eu tô ajudando, mano! É os dois! Calma, calma! Vem cá comigo, Cap! Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, Cap! Pau, puta merda, Pau! Vem comigo, esquece eles, esquece eles! Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá, Cap! Vem cá, Cap! Deixa eles! Pessoa de... É fora! Me solta, me solta, Pau! Pau! Eles vão matar! Não, mano, não é o Cap, velho. Olha o Lodge, olha o Lodge! Me ajuda, me ajuda! O cara com oxigênio, não era ele! Ah, pelo amor de Deus, mano! Mata o Vx! Mata o Vx! Ai, vai, vai! Deixa eu vencer o Cap, deixa eu vencer o Cap. O Cap cheio de oxigênio e não era ele, pelo amor de Deus! Que que é, Pau? Que que é? Que que é? Personóide, era o Cap mesmo, mano! Caraca, era o Cap, cara! É o Vx voando! O Vx tá ajudando ele, lógico que é ele, mano! Mas... Eles têm se entregado, por quê? O Dino tá... O Dino! Vem aqui, vamos pegar o cartão! Vamos pegar... Não, pera! O Dino tá... Ó, eles querem matar, eles querem matar. Vx, Dino e Cap tá no log. Vx, Dino e Cap, Vx, Dino e Cap tá no log, mano. Não, tá segurando. Mano, e agora? Não, não, não! Não, não, esquece! Pera, pera! Vem comigo, Al. Vem comigo, Al. Vem comigo, vem comigo, vem com Al. Vem com o Al. Vem comigo, aqui, aqui, aqui! Tem um monte de oxigênio, tem um monte de oxigênio com alguém. Pega ali o cartão lá no fundo. Eu peguei, eu peguei. Pega lá no fundo, vai, 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 vai! Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Vai, tá ali o cartão! Não dá, não é verde esse! Então sai, então sai daí, sai daí! A gente morreu porque vocês não quiseram matar o Vx, mano. O Vx, mano, se for ele, ele fica com esse negócio de ficar triste, ele fica, ah, mano, não sou eu. Daí é ele! Eu tenho oxigênio! E a gente morreu por causa disso! Ai, sim pra caralho! Meu Deus, mano, eu falei que era vestido de carro! Tudo, meu Deus, o povo! Não, 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 não. Ai, 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 ai. Vocês acreditaram no cachorrinho triste? Ai, 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 ai. Discord! Ah, mano. Mano! Eu falei, eu entrei, eu sabia que era ele, mas ele fica fazendo essa vozinha triste que ele vai chorar. Daí ele... Cara, gente, 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 já tinha matado o Cap, mano. Era só fazer o objetivo, mano. Vocês iam ficar tentando... Ah, mano, eu olhei pra você com o olhar de uma vestido. Eu olhei, olhei, olhei. Eu nunca... Eu olhei, olhei. Eu vou te matar todas as vezes, mano. Eu só não te matei de dó, mano, que eu achei que você ia ficar triste de verdade, mano. Caralho! Eu não... Eu só fico triste quando meu microfone não tá funcionando. Eu realmente tinha... Eita, deu fatal erro aqui, deu fatal erro. Você viu como o vestido sempre ajuda o amigo dele quando ele é impostor? Você viu? Ele sempre empurra. Não, eu empurrei, eu soltei também o menino aí, que eu esqueci o nome, o Falcon também. Ele caiu, mano. Eles só tentaram enfocar ele, eu... Eu caí, eu caí, eu caí. O jogo crashou, eu paro. Um milhão de vendas. O Falcon caiu, sai. É o Falcon aí, o quê? Mano, eu tô muito triste. Me convida, me convida, me convida. Eu procurei o vestido duas vezes, e o 6A. É o copy, olha, é o copy. Eu vou lhe matar o vestido. Mas quando você sabia que era o copy, o copy tinha pegado a mó tempão já, velho. Ele nem tinha vindo lá do bagulho, tá ligado? Só o que ele virou. Vou mijar, hein, vou mijar, hein. Já chamei todo mundo. Não, eu tava realmente... Copy, era você ou não era? Era eu, mas eu tinha mutado pra falar no Discord com vocês antes, depois da outra partida. Copy, mas assim, aí eu tava na dúvida. A hora que eu fui pra vocês dois matarem e você deu risadinha, você se entregou, mano. Por quê? Eu falo assim, eu tô sem risão se eu sei o vestido de matar, você tem uma risadinha. Eu realmente achei engraçado, cara. Você mutou no começo da risadinha. Não, eu não mudei. Não, pior que ele não falou nada, não. Ele não falou nada, não. Ele deu risadinho. Foi engraçado, mas foi ótimo, cara. Mano, eu empurrei vocês umas 18 vezes ali quando vocês pegaram o vestido. Não dava pra matar o vestido. Aquela hora que eu tava falando de tristinho, eu tava meio com um sorrisinho de lado assim, tá ligado? A gente vai me matar só, a gente vai me matar. E aí, Fal? Quem que tá faltando? Falta o vestido, ó. Tem que me convidar, tem que me convidar. Ah, o Alan tá no banheiro, mano. Já te convidei, várias vezes. Mas... Aí, dá play, dá play. Quem que é o... Quem que é o... O host é o Alan. É ele que dá play, eu acho. Pode ler? Será que o Isaac vai ter um irmãozinho? O Isaac vai ter um irmãozinho? Sério? Como que vai chamar? Newton? Nossa, boa demais, mano! Caraca, é uma ideia boa mesmo. Olha lá, o Fal, faz outro só pra colocar o nome de Newton. Boa, Fal, faz isso, por favor, sério. Foi? Você até ignorou, mano, ficou brabo, eu acho. Não, não tô brabo não, mano. Coloca o nome de Newton no seu outro filho. Newton? Newton no outro filho? Se for menina, a minha esposa quer colocar o nome de Maria de Fátima, mano. Se for menino, ela quer colocar... Alan. Newton, porque... Newton ia ser incrível. Sabia, sabia que era Newton. Nossa, velho. Imagina. Mano, vale a pena. Vale... Fal, pensa bem. Tem um filho... Guarda na gol, guarda na gol. Coloca um... Um filho chamado Isaac e o outro chamado Newton. Isaac Hamilton. Nossa, velho. Ai, Alan, é genial? Não vale a pena. Não, eu prefiro Hamilton. Não vale a pena? Tem que ser Hamilton. Isaac Hamilton. Isaac Hamilton. Isaac Hamilton. Isaac Hamilton. Nossa, velho. Fica mais brasileiro. Newton não é muito brasileiro, né? Não é, não é. Isaac Hamilton. Isaac Hamilton, tá bom. Adorei. Sério, estrelas. Vamos jogar. Vamos lá, galera. Bem pensado. Passinho da ubicação. Vamos lá. Rebolando até o chão. Ai, ô. Ai, eu queria... Eu queria fazer xixi também agora. Que isso? Calma, cara. Me paga um vídeo. Bora, 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 parceiro. Vambora, vambora. Pera, pera. O fogo vazou? O fogo vazou? Não, foi proposital. Foi proposital pra zoar. Foi mesmo? Foi, foi, foi. Ô, é um pau pra baixo. Alô? O meu é um... Um V pra baixo, com uma bolinha. O meu é um pauzão pra baixo. Um V pra baixo? O que que é um V pra baixo, mano? Vai, vai, vai. Um V com uma bolinha pra baixo. Um girino. Um peixinho, um peixinho, um peixinho subindo. Pô, na moral, um peixinho subindo. Aí, meu Deus. Pegou scanner, né? Estou de cabeça, né? Peguei scanner de corpo, scanner de corpo. Peguei o azul. Peguei o azul. Peguei o azul. Cadê o Alan, gente? Aqui em cima, meu prins. Tá com saudade, já? Tá parado dois ali, por quê, mano? Não sei, cara. Abre aqui, abre aqui comigo. Abre aqui comigo, abre aqui comigo. Não, tá, para não. 3, 2, 1, vai. 3, 2, 1. Nice, nice. Sozinhos, no caso, né? Quem que é aqui? Dino, faz o seguinte. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, ó. Vem aqui. Sobe aqui, ó. Sobe aqui. Eu sou personagem. Eu também, eu também. É, nós dois de novo. É, nós dois de novo. É, nós dois de novo. Odino, Odino, sobe aqui, sobe aqui. Abre aí, abre aí, abre aí com nós. Abre aí com nós. Eu vou pegar um, pelo amor de Deus, mano. E eu vou. Opa, coisa boa, hein? 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 Fala mentiroso, fala mentiroso. Tem pelo menos um per... Fala aí de novo, desculpa. Ih, desculpa interromper. Desculpa interromper. Morreu. Desculpa interromper, Alan. Desculpa interromper, mano. Caraca. Deixa ele falar. Tem pelo menos um personóide entre o Falcon, VX, Dino e Cap. Nossa, todo mundo! É fácil, né? Todo mundo. Ué, vocês vão ver, né? Quando eu selecionar lá, vai como eu posso fazer. Falcon, VX, Dino e Cap. Sobra o Alan. É, sobra vocês. Pelo menos um personóide, tá? Pode ser dois ali. Pelo menos, né? Pode ter dois, é verdade. É, claro! Mapa novo! Mapa novo! Aê, mapa novo! Mapa novo, mano. Finalmente, mapa novo, Charles. Pode ficar junto, valeu a pena. É, mano. Bora, mano. O VX deu um grito ali. Rolou um DJ ali, DJ! Isso aqui é random. É random, é random. Tomara que caia o meu, pra vocês verem como é todo mundo, menos eu mesmo. Aí, ó. Eu cliquei e cai, mano. Tem que clicar. Todo mundo? Não tem! Não tem, mano! VX, falta um bandinho no carro, né? Tô falando. O VX falou que era o personagem, mas acho que é de brincadeira. Eu falei. Não, na hora que seja o VX, deixa ele vir chorar pra cima de mim pra você ver. Vou matar mesmo, mano. Hum… Não me mata não, eu tenho família. Eu sabia que era você, mano. Eu fiquei com dó, mano. Dia 16 de meu aniversário, me dá um saltinho no tornado, mano. Eu tô suspeitando do Falcon. Eu acho que é o Falcon? Aham. Alguém tá votando no verde, mano. Mata ele. Uh, ropinho novo! Tem um novo aqui! Eu tava tentando ver se tinha alguém. Aham. Olha! 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 Gente, cês tão me ouvindo no jogo? Aham! Não! Caraca, que bonito! Meu João crachou! Como um anjo? Alô? Cês tão me ouvindo? Ah, não. Ah, não. João crachou. Então, meu João crachou, mano. Eu consigo ouvir vocês ainda. Ele foi pegar a seringa e crachou. Vamos matar ele, então. Não fui pegar a seringa. Eu não sou impostor. Mata ele, mata ele, mata ele. Mas que isso? Desbuguei ele. Desbuguei ele. Ele foi pegar a seringa, mano. Eu tô crachado! Eu tô crachado. Não, não. Não, João crachou, cara. Não, não. Mata ele. Vai, mata ele. Não, não! Não vou conversar com ele. Ah, mano, eu crashei, cara. Meu jogo fechou. Uau, mano. Por que você crasheou, mano? Vem no mapa novo, vai tomar no cu. Você precisa de um PC novo, viu? É, eu também acho. Vem no mapa novo. Eu sou o terceiro, eu sou o tom, mano. Vem, vem, cara. E foca ele. E foca ele. Eu sou o terceiro. Não, não sou. Não, não é, dois eram eles mesmo? Era eles mesmo. Me enfarca aqui, vem. Me enfarca, me enfarca. Não, por que falo? Me enfarca, me enfarca, fala. Tá bom, você me impostou? Me enfarca, me enfarca. Não, não sou. Não, não estou testando, não. Ah... Cara, ia ver se vocês dois são impostores ao mesmo tempo. A gente se focou os dois. Por quê? São os dois? Eu não sei. Eu sei onde tem um cartão, ó. Tem um verde aqui, ó. Vem cá. Vamos jogar no lag. Aqui, 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 aqui. Vem cá. Calma aí, eu vou pegar o meu identificador de cartão. Eu tenho aqui, ó. Pega logo. Pau, vou ter que esperar, viu? Pode ir. Ah, se foda, vai só morrer, morrer. Ah, se foda, mano. Bora, bora. Osana. Era os dois mesmo, mano. Osana. É os dois mesmo, mano. Nossa, meu Deus. Coloquei. Deia ser mais rápido essa parte do jogo agora, né? Que todo mundo morreu. Ah, mas você não sabe se todo mundo morreu? É verdade, né? Se tem um bom ponto. Uhum. Uhum. Vem aqui em cima comigo, ó. Vem cá, vem cá. Tem extintor aí, VX? O Al tá falando ainda. Cala a boca, ela, porra. Tá falando? Vem aqui em cima, vem aqui em cima. Vem aqui em cima. Já fomei ele agora, mano. Ele não vai falar. Vem aqui em cima. Eu não tô falando porra nenhuma. Toma vergonha na tua cara. O cartão verde ali, ó. Eu e eu empurro vocês dois. Vai ser tão incrível, né? Ia dar um vídeo tão bom pro YouTube, mano. É. Por que você não faz isso então, mano? Ah, eu já que vai dar um vídeo tão bom. Ia ser tão bom no YouTube. Não sei se a gente matou, realmente. Matamos sim. É, pois é. Fiquei meio triste até. Fiquei meio triste. Fiquei chateado. Vamos voltar pro baixo. O palco correndo foi muito engraçado. O palco pegaram aí? Qual o cartão que pegaram aí? Oh, Cap, descobri um negócio. O que é isso? Oh! 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 Toma aí. Ah, mano. Já morreu todo mundo. Ah, mano. Sou Nazaré, velho. Espera. Espera. Não, eu não me mostro. Não. Certíssimo. Calma, tô bem, brincadeira, mano. É prank, é prank. Onde você tá? É prank, é prank. É prank, é só prank. É prank, que susto, mano. Só falta o azul. Bora, bora. Só falta o azul, mano. O Vx morreu. O Vx morreu, Cap. O Vx morreu. O Vx morreu. O Vx morreu. Ele morreu pra planta carnívora. Ele morreu pra planta carnívora. O Vx morreu pra planta carnívora. Ele entrou na planta carnívora. Ele entrou na planta carnívora. Tá muito triste, cara. Mas ela já pegou um, né? Ela não pega mais ninguém. Nossa, o Vx estava cheio de oxigênio, mano. É, velho. Vamos botar aí. Nossa, velho. Aqui, ó. Abre aqui, abre aqui, abre aqui. Ó, o azul tá aqui. Ah, o azul tá aqui, ó. Vai. Eu nem vi as câmeras, velho. Não vi um mapa novo. Na cana, um mapa novo, todo mundo morreu. Errei, foi mal. Errei, foi mal. Caralho, você não postou, mano. Vai começar agora. Quer morrer, mano? Só tem mais, né? Tá ligado? Não tem como você me matar, né? Se eu for impostor. Pois é, mano. Tô com medo agora. Não vou pensar. É muito... Ó, tem um log ali. Enganador. As câmeras aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Onde? Tem que abrir essa porta, mano. Onde é que é a câmera? Aqui em cima, aqui em cima. Sobe essa escada rodotória. Ó. Abre aqui, abre aqui. 3, 2, 1, e foi. Olha! As câmeras. Olha, inclusive tem um log aqui, ó. Olha! Alanzoca, Bandino e Fall. Olha! Calma, dá pra clicar? Tem três câmeras. Dá. Nossa, que incrível. Nossa, tem um... Dá pra... Nossa, dá pra... Nossa! Aí que é um mapa novo, a gente não vai jogar direito, né? Porque todo mundo morreu. Todo mundo morreu no mapa novo, velho. Ah... Tchau! Hum... Deixe, minha internet caiu bem agora. Alô, tem alguém me ouvindo? Eu tô, eu tô, eu tô. Ué, parece que caiu o jogo. Meu jogo crashou. Crashou tudo? Alô? Foi o crashou, eu acho, também. Alô? Não sei. Ué, o bugou? Meu jogo caiu. Meu jogo crashou naquela hora, mano, que vocês me mataram e eu já tava morto. Meu jogo tinha crashado. Você bugou também, Cap, você tá na parede. Cap tá, é, tá andando infinito. Esse lobby quebrou tudo aí, mano. Esse lobby caiu. Ih, será que o mapa tá bugado? Tive que reiniciar aqui, mano. A gente jogou uma vez e já bugou tudo. Meu jogo crashou em 10 segundos, ainda deu nem tempo de eu ver o mapa, mano. O VX morreu pra planta carnévora, mano. Mano, eu tava assistindo a live do VX, mano. Quem que eram os impostores? Mano, foi incrível, ele saiu andando... Quem que era o impostor? Eu não sei, eu não era, eu era residente. Era eu e o Dino. Quem que era o Dino? Era eles mesmo. Caiu? Caraca. Ah, Cap, fico com raiva de você, hein. Por quê? Eu não fiz nada, você tá me matando à toa. Eu só matei à toa mesmo, velho. Bugou, deu. Ah, vou matar todo mundo, se foda. Ah, beleza, mano. Beleza. Inferno. O Alvado já entrou. Ô, Pau... Fala, eu não vi todo mundo menos do Dino. Então, eu sabia que era o Dino porque eu fiquei falando, ele tava doido pra matar, mas ele não me segurava. Porque os dois... Não tinha nada pra te matar, cê tava louco, cara. Vocês dois eram impostores, vocês não conseguiam me focar. Não é? Não era isso? Não, é que você ficou correndo junto com o Capi. Ai, mano, foi muito bom. Agora nunca mais vai ter um mapa novo, né? Roupinho de bolinha. Olha lá, o Alan já gastou dinheiro no jogo. Que dinheiro, cara! Nem tem como gastar dinheiro no jogo. Olha lá, skin nova lá, cara gastou lá já. Tá impressionado como é Roupinho? Você vai me empurrar, mano? De mais me empurrar? Caraca, é isso? Que isso? Impressionado? Vamos, louco. Vamos, louco. Faz de novo, faz de novo. Aí, parça. Vamos mudar o geral agora, hein? Eu vou. Para com isso. Desmuta aí, porra. Aí é foda, né? Eu nunca mais... Eu sou o personagem de uma vez por noite. Até acabou. Você acha que você me engana, Capi? Você acha que você me engana? Abre aqui, Capi. É foda, né, velho? Só uma vezinha por noite. Você acha que você me engana? Nunca mais. É o... A boquinha para baixo. É a perna... É o quê? Tá vendo? É o quê? Tá acima. Perna aberta para cima com a bola. O meu é a perna aberta para baixo com a bola. Tá, abri. Bons nomes, mano. Bons nomes, Fal. Não pegou oxigênio aqui, hein, Fal. Suspeita, hein? Eu diria. Hum... Tô suspeitando de você agora, seu acusador, mano. É, Fal. Você vai ficar me acusando mesmo injustamente, cara? Você vai ficar me acusando injustamente, velho? É isso que vai fazer mesmo? Demora, hein, Fal. Tô demorando em fazer as... Pô, seu... Vou pegar esse extintor aqui. Eu quero ver você, mano. Vim botar moral para cima de mim, hein, velho? E aí, Cap? Passou pelo cartão verde aqui e tá vacilando, né, mano? Você pegou um bugou, meu rei, ele escreveu, mano. Alguém abre aqui comigo, mano. Abre aqui comigo, Fal, com a humilda. Bora, bora. 3, 2, 1. Foi. Aí, tamo junto, tamo junto. Cartão, cartão, não. Ah, mano, nossa Eu odeio o VX, cara Eu odeio o VX Que seringa? É mentira, nem pegaram nada Vambora, vamos abrir aqui, mano Nem tem seringa Nem tem seringa, mano Nem tem seringa aqui, mano Não tem seringa, vai, abre aqui Vambora Não, às vezes não tem Não tem, às vezes não tem Achei que sempre tinha Mano, acho que é o Dino, viu? Ele tá fingindo que o microfone dele pode... Fala Peraí Fala? Tem pelo menos um personóide entre Falcon, Mr. Fal Alanzoca e Cap joga Hummm Eu não confio no Cap, não, mano Tô te ouvindo, Dino, agora eu tô te ouvindo O M muta, mano, é botão novo Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Dino O M, o M muta o microfone O M muta o microfone Fazer o quê? Você tava falando com a pessoa, né, Fal Você tava falando com a pessoa, né, Fal Quer dizer, Dino Tá aberto, tá aberto o microfone Tá aberto o microfone Tá aberto o microfone, meu Deus Mudou por quê, então, pra falar com o impostor? Ô, meu amor, o M muta o microfone É um comando novo, eu não sabia Foca no objetivo Foca no objetivo Foca no objetivo Foca no objetivo Você era o bandido naquela hora, eu sou desgraçado É, é, mas... Chate, vou passar o clima O clima Ah, mano... Sem ficar brigando, mano O Walla sempre quer me matar O Walla sempre quer me matar Na vida real, no jogo Que mentira Mentira, mentira 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 Quem que é? Ninguém desconfio de ninguém? Eu desconfio do Cap, mano O microfone parece estar mais alto Tá na minha orelhinha Eu desconfio do Cap, mano Porque eu dei... Ah, é verdade Eu aumentei mesmo Cabe, você veio com aquele papo de que eu não peguei o oxigênio Sendo que eu não vi Já querendo colocar a culpa em cima de mim Eu nem falei nada disso, velho Muta o microfone agora no jogo Então toma cuidado pra eu apertar sem querer Tá bom, tá bom Estourar o ouvido de vocês Se vocês não pararem... Especialmente o VX Eu também Vivo, né? Nossa Senhora VX Nossa VX, mano Meu Deus do céu Nunca mais faz isso Senão eu vou te processar É... Me processa Pra ser gostoso demais Bora, toca Então, foi exatamente o que eu fiz, Dino Beleza E daí você me acusou muito Cap, fala pra mim Nossa, Cap Fala pra mim, o que você quer que eu faça? Eu faço pra você, Cap Tô Vamos lá Tô 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 Eita, velho, opa! Gente, eu falo que é o único que não está junto com nós, hein? Vamos lá o ar comigo aqui, alguém? Não, não! Eu arrumo, eu arrumo, eu arrumo, eu arrumo! Bora! O Fal teve várias oportunidades de pegar a seringa e ele não pegou não. Ele estava lá o tempo todo, mas ele não pegou não. É, VX, é, VX, porque eu tenho um log aqui, hein? Pera aí, deixa eu ver se alguém... Eu vou conseguir. Bosta, hein? Ninguém pegou seringa, tá suave, galera. Acabou, hein? Foi. Ah, tá suave e não tá, porque agora tem dois impostores no último mapa. É a pior coisa do mundo. É, a pior é só essa mesmo. Vamos conversar antes de continuar, senão vai dar ruim. Olha, eu não tenho, infelizmente. Não sou eu! Pode ser? Posso falar isso? Eu falei de novo, Fal! Eu falei de novo, Fal! É, vocês não ouvem, cara! Eu não escondi log não, mano! Vocês não ouvem! VX, ó, o VX estava nos dois logs, hein? E o Dino também, eu não lembro quem estava no meu log no primeiro. Eu não estava no primeiro, eu não estava no primeiro. Ah! Não estava, não estava, Alan. Não estava, não estava, Alan. Não estava, não estava. Eu lembro e eu falo com certeza, velho. Eu até falei. É a primeira vez que eu não apareço no log hoje. Eu falei. Tá bom? Nem vem meter esse louco não, tá, Alan? Tô de olho em você, viu? Ô, VX, não vem com essa vozinha não que eu vou te matar, mano. Tô nem aí agora, mano. Não, eu que vou te matar, seu impostor. Não, eu que vou te matar, mano. Eu que vou te matar, mano. É, eu que vou te matar, mano. É, Dino, por que você tá votando em mim sem motivo, mano? Mano, o Dino sempre vota em alguém. Alô? 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 Ah, tá. Acho que ia votar daqui. É que pessoal aqui fala demais. Abre aqui, vem aqui, vem aqui. Vem cá já, Falco. Vem cá. Vem cá, vem cá. Alguém me ajuda aqui, me ajuda. Segura aqui pra mim. Ou você vai. Não, pode ir, pode ir. Caraca, Falco. Você que pode salvar o bandido, mano? Alô? Ai, mano, que ódio. É o Fal, gente. Pode bater, pode matar. Por que eu, mano? Fala aí o bagulho. Existe pelo menos um personagem entre Vx e Alanzoca. É o Vx, 100%. Ah, Vx de novo? Não sou eu, não sou eu. Ele apareceu em todos os logs, eu não apareci em nenhum log, mano. Vai, 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 vai. Vira a finaliza, vai. Não faz isso. Não faz isso, gente. Não faz isso. Desculpa, Gabriel. Não faz isso, cara, mano. Não faz isso, não faz. Não faz, gente. Ele abriu o Fal, mano. Desculpa, mano. Mano, eu não... Olha, ele tinha alguma coisa que... Ô, Cap, duro, Cap. Sabe qual é o problema? A gente tem que arriscar. Ele sai e a gente vai perder do mesmo jeito. Não sei, mano. É, agora a gente tem que acontecer o Fal, né, mano? Não, não. O Dino foi muito louco. Ô, Fal. Ah, é? Sou eu? Então tá bom. Vambora, então. Não sei. Por quê? Não! O Dino se matou, Gabriel. O Dino se matou. O cara ofereceu o próprio corpo, cara. O cara ofereceu o próprio corpo, mano. O que é isso? O que é isso? Mano, não é possível, cara. E agora? Agora fodeu, mano. Porque agora pode ser um de vocês e eu não sei quem quer. É, pode ter dois. Pode ter dois, mano. Não, o VX acho que ele era mesmo, mano. Ou era o VX ou era o Alan, mano. Ou era o VX ou era o Alan. Não tem como negar isso. Ah, então pode ser o Alan mais um ainda. Pode ser o Alan ainda. Pode ser o Alan ainda. Eu tenho dúvidas, mano. Ah, o Alan tá escapando, mano. Não, Alan. Não! Vamos ganhar o bagulho. Vamos ganhar o bagulho. Impostor não consegue fugir. Tenta fugir aí, Faw, então. Impostor não consegue fugir. Tá bom, Falcon. Tenta fugir aí, então, mano. Não dá. Tô brincando. Calma aí, Calma aí, Calma aí. Calma aí, Calma aí. Não, vai lá, Cap. Eu não sei, mano. Porque Impostor todo mundo consegue fugir. Tenta fugir lá, mano. Calma, calma. Vai lá, Cap. Ou os dois morreram. Ou os dois Impostor morreram. Aqui, ó. Ah, mas os dois morreram, velho. Certeza, mano. Não, deixa ele fugir, não. Será? O Dino viu que matou o VX e ia matar ele, ele já meteu o pé. Eu não sei. Certeza, mano. Vamos fazer o objetivo. Vamos fazer o objetivo. Vai, vai, vai. Cara, tava o VX no Alan e o Dino no Slug, velho. VX e o Alan. Não, você também tava, Falco, no primeiro. Não me engana, tá, meu anjo? Pera. Ah, tava no primeiro só, pô. É... Ah, não. Eu acho que ainda tem um personagem aqui, cara. Eu ainda acho que tem um. Eu vou confiar no Fal ainda. Confiar no Fal é foda. Vai lá vocês. Vai. Alguém... Fale, velho, então. Calma. Não, foi sem querer. Antes, avisa antes, porra. Não, eu não sabia que vocês iam, mano. Achei que vocês não iam, velho. Ah, eu vou. Se eu morrer... Olha só. Não, por que, cara? É o Fal. É o Fal. É o Fal. Ele tá pegando! Ele tá pegando! Ele tá pegando! Bote nele! Me sol... Me solta! Me solta! Me solta! Bote nele, velho! Caramba, vai! Meu Deus! Não, solta! Não, Falco! Você tá louco, mano! Falco! O que aconteceu? Nossa, eu tô doido, Fal. Não, não é possível, velho. Não, mano, não é possível. Eu vou falar pra vocês. Por que ninguém... Por que ninguém fala assim... Alan, você tá errado. O Alan é a voz da Raston. O Alan é a voz da Raston, né? Todo mundo ficou olhando a minha voz só porque falaram. Eu confiei no Fal, mano! Não pode deixar o meu vlog é sempre legal. Tá bem. Vambora, Café. Deu certo. Mas aí, né? Vambora, família. Vambora. Viu, mano? Você ficou triste, viu? Como é que é, mano? Viu? Mas eu fiquei triste porque vocês foram burros pra cacete, mano. Ah, não... Mas eu confiei no Fal, mano. O que eu posso fazer, mano? Não é um jogo de inteligência. Não é um jogo de inteligência. Você se matou, mano. Nossa, Alan. Você disse que ia me matar. Você me matou mesmo, né? Só porque eu se furei, né? Eu falei que era o Fal. Aí, o Fal... Aí, o Fal, quando a vozinha dele... Ai, Alan. Nada a ver, Alan. Esse último log... O Fal... O Fal usou a mesma técnica que eu usei. Caraca, a gente não acredita. Mas quem que era o outro impostor? Era o Fal e quem? Eu não vi. O Cap. Ah, era o Cap mesmo? Nossa senhora, mano. Tá vendo? Tá vendo? Nossa... Então o impostor consegue fugir. Eu achei que não dava pra impotir. Consegue, consegue. Isso foi a melhor parte. Foi muito tristíssimo, mano. Eu fiquei triste mesmo com a pizza ali na minha cara, mano. Sendo entregada, mano. Ai... Ah, agora eu sou um presidente, mano. Olha, eu sou um presidente, hein? Hum... Sei. Confio em você. Sou um presidente, Fal. Vem cá, então, mano. Abre aqui comigo. Vem. Mô, tá caindo chapéu. Dois chapéus. Dois chapéus. Dois chapéus. Dois chapéus pra cima. É o traço com a bolinha pequena embaixo. Traço com bolinha pequena embaixo. Tá. Esse aí mesmo. Ah, Fal. Não é a gente, né? De novo, né? Você não é, né? Não, não. Não sou, Cap. Eu juro. Faz aqui o oxigênio aqui, rapidão. Vou até botar aqui um confiável em você aqui, Fal. Eu também vou botar em você, Cap. Um confiável. Botei. Coloquei. Vai. De tanto que eu acredito em você, Fal. Não, não tem como ser, mano. Não tem como. Não. Duas vezes seguidas não dá. Não dá. Duas vezes seguidas não dá. Bora. É. Ah, vai. O que você acha? O que? O que você acha? Ó, o Fal. Já tá aqui perto, ó. Já tá perto, ó. Olha o Fal. Vai. Forca aí. Tá louco, mano. Vx é doido, velho. Ué. Ué. Mas é uma técnica boa, mano. Se você for residente, você quer tirar um, mano. O que você acha? Não quer se sacrificar não, Fal, pra gente dar uma olhada? Quer não? Não, não. Eu não preciso, porque eu sou residente, mano. É porque você impostou, né? Não, não. Eu vou pegar essa porra. Sai daí. Eu que vou pegar dessa vez, mano. Eu que vou pegar dessa vez, mano. Beleza. Então, lê aí. Lê. Lê o que tá escrito, anda. Não, eu vou ler. Vou ler, vou ler. Lê agora. Lê agora. Tá pensando, né? Tá pensando quem você vai acusar, né? É o quê? Tá pensando quem você vai acusar, né? Deixa eu colocar. Você tá no log, tá, Fal? Tá no log, tá? Meu Dino, meu. Você tá no log, tá? O Dino já tá metendo o maior louco do Brasil, mano. Tá metendo o maior louco do Brasil esse dia, galera. Quem sou eu, mano? Demorou três horas. Pega o cartão verde, gente. Pelo amor de Deus. Eu tava o microfone, mano. Desculpa. Ah, nem vou gastar oxigênio aqui. Eu vou gastar oxigênio aqui. Você tá muito agressivo. Eu vou expandindo, né? Seu delinquente. Eu vou tentar assim. Qual que é? Qual que é? Você, ó. Ó, o meu radar aqui tá apontando pro Alan, viu? Aqui, ó, ó, ó. É o mais gostoso do Brasil. Meu radar tá apontando pro Fal, mano. Olha, olha que uma pica, mano. Nossa Falcão. Que cheiroso. É lá, mano, que rosa. É na sola na bota, é na palma na bota. Ó, o meu radar tá piscando perto do Alan, tá? Só pra vocês saberem, tá bom? Mas o seu radar é de cartão. É, não entendi também. Quem garante? Quem disse? Você viu? Ai, Dino. 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 Caraca, cachorro. Ah não, Dino. Eu tô jogando verde aqui, irmão. Ah, eu vou botar no Dino por correr. Eu vou botar no Dino, porque o Dino é muito lindo. Ah, pelo amor de Deus, cara. O vestido desse log que você não leu pra nós. Eu li. Você que ficou falando pra cacete. Ai, puta. Certa, né, velho. O cara parece uma metralhadora, mano. Nunca vi, mano. Desculpa. Me perdoa, por favor. Me perdoa, por favor. Me perdoa, por favor. Tá tudo bem. Eu nem consigo botar no CX mais agora. Eu não parei de falar, mano. Me acusando todo round eu sou eu, mano. Eu não consigo. Quando você ficar agressivo eu vou ser o bandido. Ah, melhor me matar logo, tá, Paulo? Mas eu não tô agressivo nunca, mano. Você é o serial killer meio agressivão. Quando eu tô agressivo, eu sou o bonzinho. Porque eu fico puto que os caras não tão acreditando em mim, entendeu? Ah, eu entendo bem isso aí. Vocês nunca acreditam em mim, no caso. Mano, eu ainda não sei onde é que é a sala de câmera, velho. Eu vou achar essa porra. Mas tem sala de câmera, mano. Tem, mano. São quatro mapas que tem, mano. Eu não sei qual que são. Eu tô tomando a birita aqui. Esse mapa tem, esse mapa tem. Então, mas onde que é? Eu tô tomando pelo olho, mano. Eu tô tomando, hein? Eu tô tomando a birita pelo olho aqui. Oi, mãe. Oi, mãe. Ah, o Dino tá bêbado, mano. Tá fechado, hein? Vem, Falco. Vem, gente. Ó o Alan pegando logo nem fala. E aí, Alan? O que tá escrito aí? Fala depois que eu pegar, né? Tem pelo menos um personóide... Entre o Alan... Ah! Entre eu, Cap e Falcon. Hum... Ah... Você tá nos dois, hein? Você tava no do VX, hein? O Cap e o Alan é o maior mentiroso da história do planeta. Suspeitei do Alan. Suspeitei do Alan. Aqui, ó. Aqui, Cap. Aqui, aqui, ó. O meu radar. Ó, olha aqui, olha aqui, gente. São meus suspeitos agora. Pra lá, olha aí. Ô, Falco, você que é um personóide aí? Você que é um personóide aí? Me conta onde tá a seringa, mano. Aqui, ó. Vem cá. Pera aí, vem cá. Aqui, aqui. Pera... Aqui, ó. A seringa tá aqui, ó. Abre ali pra eu pegar o cartão. Abre aí pra eu pegar o cartão. Tá bom. Tem que ficar fazendo negócio, né, Billy? É, não me mate, por favor, velho. Vai logo, vai logo. Já saí, já. Pode soltar. O Alan, ele... Ó, a seringa sumiu aqui, viu? O outro criminoso. Quem tava aqui? Quem tava por aqui? O Falco, o Falco veio daí. O Falco veio daqui. O Falco veio daqui, ó. Tá louco, eu tô com o Paulo. O Falco veio daqui. Mentira. O Falco veio daqui, ó. Olha que mentira. É o VX. É o VX. Ele não tava comigo. Ele não tava comigo. Ele não tava comigo. Ele não tava comigo. Ele não tava comigo, como assim? Aí, a seringa no chão aqui, ó. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu escanear, deixa eu escanear, deixa eu escanear. Era personagem mesmo. Boa. Ele pegou, nice. Boa, tá caindo no fogo. Inferno. O outro deve ser o Dino. É, mas foi o Falco que pegou a seringa mesmo? Não, ele veio de lá e falou que tava comigo, mas ele não tava comigo. É, então basta com o meu log, né? Porque meu log tá o Falcon. Entra aí rapidão, Cap. Só pra mim ver como que é. Deixa eu entrar, mano. É chuveiro isso aqui? É chuveiro pra tomar banho, mano. Tá com calor. Ô, gente, ô, gente. Me ajuda aqui. Ele tá bêbado. Aqui. O Falco morreu? Dino, acha um cartão pra nós aí, velho. Eles mataram ele, mano. Porque a seringa tinha sumido. Ele era o personal… Eu escaneei ele, matou ele. Essa seringa… Eu fui ver se a seringa tinha sumido. O cartão tá aqui, o cartão tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui o cartão. Aqui o cartão. Eu não sei abrir, mano. Como que abre isso aqui? É do outro lado. É ali, ó. Mata Dino. Fica comigo, Dino. Confio em você, Dino. Dino, fica com ele que ele vai te matar, viu? Ele não matou até agora. Mata eu aí agora, então. Ele não matou até agora, mano. Tá louco. Acabou já? Acabou. Mano, o impostor nem precisa matar. É só esperar o final e todo mundo fica na desavença ali e se mata. Não, certeza que alguém vai me matar, velho. Sim, enforcado do nada. Eu que vou pegar o log. Ou é o Ala ou é o VX. Eu vou pegar o log. Eu já vou fugir só pra não correr risco, mano. Não é. Você confia em mim, VX? Você confia em mim, VX? É nem o outro. Não. Eu deixo você fugir. Você confia em mim, VX? Não, eu não vou deixar você pegar o log, porque você vem usando o log. Eu... Fala a verdade. Eu não acredito em você. Eu não acredito em você. Fala que eu falei meu log. Eu cliquei porque é clicando que abre, né? Alan, Cap e Falcon. O Falcon era com certeza. É, o Falcon era. Ele escane... Escaneei o corpo dele e era a pessoa dele. Ou é o VX e o Ala e eles estão mentindo sobre o corpo. Mas tudo bem, né? Vamos fingir que eles são justos e honestos. O Fal estava junto, Fal? Você estava junto deles? O Fal estava junto. Fal estava junto. Fal estava junto. Confere a história. Confere a história. Confere a história. A história bate, viu? Eu diria que sim. Hum... Tá. Olha... Ô Fal, se você confia em mim, você me deixa pegar o log. Não, não. Eu não confio em você. Esse é o problema, mano. Eu não sei em quem que eu confio pra falar a verdade. Eu não sou bandido. Eu fiz todas as tarefas nessa partida. Todas, sinceramente. Eu dei a causa de quem pegou a seringa, então... Ah, mas Alan, você acusou os bandidos. Eu já trabalhei com você, já. Caralho, já trabalhou mesmo, né, mano? Mas nunca dá certo o nosso trabalho, mano. Não, a gente matou todo mundo naquela partida, rapaz. Você me respeita? É, aquela foi boa mesmo, mano. Ó, o meu scanner aqui, ó. Ó o meu scanner aqui, Alan. Ó, ó, ó. Não me mata, não me mata. Cap e Bandino. Cap e Bandino. A mesma facção também. Tá pitando, hein? Pera. Cap e Bandino é da mesma facção. É o VX. É o VX. Não, 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 não. É o Alan VX. É o Alan VX. É o Alan VX. Eu acho que é o Alan. Cap, você é inocente. Ah, da mesma facção? Pera. O Falcon era. O Falcon era. O Falcon era. Ok. Não tem como. É, eu confio. Porque se eu não falaria Falcon e mais alguém era da mesma facção. Porque ele realmente é o personagem. Ok, então é. Então é o Alan ou o Falcon. É o Alan ou o Falcon. É o Alan ou o Falcon. Exatamente. É o Alan ou o Falcon. É o Alan ou o Falcon. Ó, faz o seguinte. Faz o seguinte. Faz o seguinte. Pra proteger. E o Falcon? Que eu, mano? Não. É o Alan ou... 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 Afasta um pouco a boca do microfone. Calma. Calma, mano. Eu vou embora. Falou, fugir. Deixa, deixa. Deixa ele fugir. Deixa o Alan fugir. Mata o VX. Não, se ele fugir a gente perde. Perde sim. Perde sim. Ai, cara. Para, Dino. Mano, é o Dino. É só chega. Não, o Dino não é. Porque se o Alan... Gente, gente, presta atenção. Não, se o Alan for o último personagem e ele fugir, a gente perde. Tá escrito aqui na saída? Não era pra eu fugir, velho? E vocês matam o Fal? Pelo amor de Deus, velho. Mata alguém então. Deixa eu fugir nessa porra. Gente, foge, foge. Foge, foge. Foge, tenta fugir. Você vai salvar ela? Vai. Pode. É o Fal. É o Fal. Se ele fugir, é o Fal. É o Fal. Pronto. Era ele aqui, um cheio de oxigênio, seus animais. Não. Vem aqui, vem aqui. Era ele. Falei? Falei que era ele? Cadê o Fal? Ninguém acredita em mim, mano. Ele tá escondido aqui, ó. Ele tá escondido aqui. Não, não sou eu, Vx. Não sou eu. Mata ele, mata ele. Não tem nem por que me matar. É sério. Vx, é você. É o Vx. Cap, você e o Dino é da mesma facção. Você é inocente. Oxigênio, inferno. Por favor, Cap, confia. Confia. É o Vx. Põe oxigênio. Não sou eu, Cap. Eu não tenho oxigênio pra botar. Cap, não faz isso. Cap. Cap, por favor. Não sou eu, Cap. Não sou eu. Não sou eu. Mata o Fal. Não tem por que me matar, Max. Mata o Fal. Mata o Fal. Mata o Fal. Mata o Fal. Porque mata eu, Max e não mata você. Mata o Fal. Não me empurra. Mata o Fal. Mata o Fal. Mata o Fal. Por favor, confia em mim. Não me... Não dá o não. Não dá o não. Pode me xingar à vontade. Eu seguro. Eu seguro. Sai fora. Pode segurar. Pode segurar. Vai louco, vai louco, vai louco, vai louco. Vai logo, vai logo, vai logo! Foi o Cap! É o Cap! Não, foi eu! O que foi? Ai, que bosta! Tenho certeza que é ele! Não! Por que vocês não foram? Você aportou o botão! Eu não pensei em nada! Vai, vai, vai! Capê! Eu te abri, Capo! Eu te abri! Você aportou o botão contra o bichis, cara, e caiu! Eu te abri, certeza que era o bichis, mano! O que que foi o bichis? Eu não soltei, eu tava segurando, você aportou, eu era o Ala! Eu ganhei zero pontos, porque eu fugi, mano! Por que você fugiu, Ala? Cara, eu quase ganhei! Eu confiei no Ala! Eu confiei no Ala! Eu confiei no Ala! Cap! Cap, pelo amor de Deus! Eu soltei pro Dino! Eu não soltei, Capo! Você aportou o botão contra o bichis! Fala no Discord só! Fala só no Discord, mano! Não, mas ó, eu queria testar. O Dino falou que se pegasse, o personagem pegasse a capa, ele ganhava. Não ganha, mano. Não ganha, então? Não, não, não. Eu queria testar também, não sabia. Falei, falei. Ganha um belo de 4 mil pontos negativo, mano. É, não, foi só no bichis que eu ganhei, mano. Fiquei com zero, mano. Pô, cara! Zero pontos! Nossa, bichis, eu te odeio, velho. O que aconteceu? Entendeu? E eu tava segurando. Pro vixis passar aí, você apertou e daí caiu. Porque os dois não podem segurar ao mesmo tempo. É isso. Então foi os dois que me matou, velho. Meu Deus do céu, mano. Ah, Falcon, vem cá. Vem cá, Falcon. Odeio vocês dois, velho. Eu odeio vocês dois, velho. Eu não posso ficar vivo dentro, velho. Vem cá, vem cá. Eu não posso, velho. Nossa, nossa. Hum, olha. Eu não posso ficar vivo uma vez. Hum, olha. Eu não posso ficar vivo uma vez. Tomara que seja bandido agora. Infelizmente, não deu. E aí, Faw? Fala, Dino. E o crime? Como que tá o crime aí, mano? Cara, vamos fazer o seguinte, Dino. Sou eu. Eu já vou lá pegar a seringa e você fica aí, beleza? Valeu. Não demorou, demorou, demorou. Eu vou lá com você. Eu te dou a cobertura. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, bora, bora. Deixa eu a cobertura. Vai, vai, pula aí. Não tem seringa, droga. Putz, zedou. Tem sim, mano. Só pegar aqui, mano. Deixa eu procurar aqui. Tá aqui, Faw. Como não tem seringa, você é bug? É, o meu é um... Aonde? Nossa, não tinha visto. Ih, mano. Não dá, mano. Não bugou o jogo. O VX tem scanner de corpo. Eu vou olhar. O VX tem scanner de corpo. E tu acredita nesse gregotango aí? Eu não acredito nele, não, mano. Vamos matar o personagem de Dino. Vamos matar no final de novo. O VX tem scanner de corpo. Eu vou matar o VX no final, só pra ele não chegar no fim, mano. Mata, Dino. Nossa, eu vou matar você, Faw. Vou matar você, Faw. Nossa, vem aqui, Faw. Vem. Alguém tá me ouvindo? Só pra saber, testando aqui. Estamos, só estamos te ignorando. Deleeeee... Pô, acendo meus cigarrinhos aqui. Pô, 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 pô. Atenta, só um minuto, senhor. Ok. Mas aqui não é cigarro. Abre aqui a porta, ó. Abre aqui, ó. É churro, mano. É um cigarro. Aquele meme é... Abre aqui, ó. Não, não, gatinho. Nunca viu esse meme, mano? Eu não sei o meme da garotada, não. Esse meme é velho, Cap. Abre aqui, ó. Ah, então por isso que eu não sei. Para de ficar enrolando, Dino. E abre aqui, mano. Abre o quê, irmão? A porta, irmão. Três, dois, um, vai. Beleza, Dino. É buga, hein, mano. O que é, mano? Eu contei. Um, dois, três, vai. Caraca, Paulo. O que é que tá dizendo aí? Fala logo o que tá dizendo aí, mano. Exigênese aqui. Ó, Alan, VX. Alan, VX, Fall e Falcon. Matava o VX logo, mano. Matava o VX logo. Quem matava, quem matava. A gente vai matar o VX. Seu c... O que que é o VX? Joga ele da nave. Joga o VX da nave. Não, não, nem vem. Nem vem com essa cura, não. Joga o VX da nave. O cara que eu tô com essa... O cara tá muito agressivo. A microfone, eu vou morrer, mano. Ó, Falcon. Eu vou estourar os seus ouvidos, velho. Oi. Você não acha que a gente vai jogar o VX da nave? VX, Fall ou Falcon. Ele quer me tirar pelo meme. Fall, VX. Maior meme do Brasil. Eu quero que alguém pague o meu médico. Eu sou meme. Eu também, por favor. Joga o VX da nave, mano. Não, não vai. Não, não vai. Não faz isso, velho. Meu login, só clicar, hein. Só clicar, hein. Clicar, Dino. Aí, ó. Clicou, não aconteceu nada, mano. Qual que era o teu login? Qual que era o teu login? Qual que era o login, Dino? Não, não foi. Ele nem lembra. VX, Fall... VX, Fall, Falcon... Ele nem lembra, mano. Ele tá inventando, velho. Eu não lembro. Meu Deus, velho. Quem que voltou no VX? Por que o Fall só voltou no VX, assim, do nada? Ele só tá votando em mim. Porque ele fica me acusando o tempo inteiro, mano. Eu vou matar o corpo, mano. É o tempo inteiro ele me acusando. Eu não aguento mais, velho. O tempo inteiro ele fica jogando garrafa em mim, velho. Você tá querendo me matar? Você tá querendo me matar? Eu nem te tacando garrafa, mano. Ah, você fica atacando garrafa em mim desde o começo de hoje, mano. Eu não te odeio. Meu Deus, vocês são um drama, né, velho? Nossa senhora, quarta série aqui, né? Pelo amor de Deus. Falou o cara que quer me matar também, você. Ah, lanzoca, acabei de tirar. Ah, agora eu vou matar ele. Quem matou meu tímpano? Ah, lanzoca, cabeça de pipoca. Vai, 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 vai. Me empurra aqui, vai. Não, me empurra não, que eu não quero. Fica só ficar vendo a merda acontecer desgraçado. Eu gosto de ver. Vai ficar na recepção aí, vai, vai, vai. E aí, Fal, tá indo onde ali, mano? Eu fui pegar o oxigênio. É, foi, né? Passa aqui, passa aqui, passa aqui. Então não, mano. Então passa aí então, mano. Oxe, mano. Tem extintor aí, Falcão? Eu sou o Alan. Ah, tá, o Falcão tá ali. Alguém tem extintor aí? Alguém tem extintor aí? Reunião, 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 Reunião. Reunião, Reunião. Fala, meu amor. Ai, cuidado com o lustre, cuidado com o lustre. Ai! Não! Belo lugar pra reunião, hein, Alan. Eu esqueci, mas tá todo mundo aqui. Não, não, não. Belo lugar, hein. Belo lugar. Cadê o Falcão? Calma aí, cara, todo mundo. Vai logo. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Só dá pra usar uma vez, seu Jiregotango. Personóide! Pode matar! Não, não, não! Pode matar, pode matar, pode matar! Eu confio. Era ele, era ele, era ele, era ele, era ele. Era ele mesmo? Peguei um scanner de corpo ainda. Era, era, 100%, 100%. Tá bom, eu só queria ter certeza que era ele pra ele não ficar com raiva da gente, tá ligado? Não tem como eu dropar, não tem como eu dropar, não tem como eu dropar. Infelizmente eu peguei, eu só ia apertando F. Eu só escanei ele, pra ele não ficar com raiva da gente, porque você sabe como o VQZ, né? Pra ele ficar com raiva da gente se não for possível, eu precisava ter certeza. Não, Dino, você e o Dino são muito salafrálio, cara. Não sou eu e o Dino, mano, isso eu te garanto. É, não tem como ser ele e o Dino, porque eles enforcaram, né? Então, ou ele ou o Dino não podem não ser. Então, eu não tô falando que os dois, tô falando que os dois são salafrálio, velho. Eu tô com um scanner de corpo ainda, tá? Então, assim... Então, você deve ter deixado no chão... Abre aqui, abre aqui, ó, abre aqui, ó, abre aqui, ó, abre aqui, ó. Abre aqui, ó, abre aqui, ó, abre aqui, ó, abre aqui, abre aqui, ó. Posso falar? Vai, vai. O Alan é zelozinho, mano, ele sai pegando os itens mesmo. Eu sou, eu sou... Calma que eu não aviso ainda, ele tá mal. E tá no problema também? O outro impostor podia ter pegado, escanear e conterar a minha calça, ligado? 3, 2, 1, vai. Assim, eu tô com o f*** que você, Alan, não abusa. Não, 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 confia em. Três, dois, um, vai. Caralho, irmão, vocês querem o manual aí, como que faz, mano? 3, 2, 1, vai. Aí, agora. Ó, log, pega o log aí, mano, ou alguém pega. Eu pego, eu pego. Não, eu pego. Não, eu não confio mais em você, você já fez coisas. Você vai ver no fim... Ai, mano, deixa eu pegar, velho. O fogo me empurrando! É, eu não confio no fogo, isso sim, mano. Eu pego, eu pego. Ah lá, mano. Peguei, peguei, peguei. Ó, ó. Pau, você é delinquente, Pau, você sempre mente. Tem pelo menos um personóide entre Falk, Cap e Falcon. Meu Deus. Ó, o único que desapareceu é o Cap. Eu já mataria o Cap e escanearia o corpo dele. Dino, você eu confio. Não sou eu dessa vez, não. Ó, não, presta atenção, ó. Presta atenção, ó. Presta atenção. Ih, ó lá, olha o Falk, olha o Falk. O único que sumiu é o Cap. Eu concordo, tá nele. Por que é que ele sumiu? Vamos ver a seringa, vamos ver a seringa. É, é, cuidado com a luz, cuidado com a luz, cuidado com a luz. Ele tá ali em cima. Cadê a luz? Cadê a luz? Ó o cartão ali em cima, o cartão vermelho tá ali em cima, já vi. Onde, onde? Ali em cima. Ali em cima, ali em cima, no segundo andar. Vamos testar então, mano. Vamos testar então. Você, Cap. Ó, o cartão verde aqui, o vermelho ali. Vamos, vamos, abre aqui, abre aqui comigo. Abre aqui comigo. Abre aqui comigo. Ah, me solta, Pau. O Dino nunca abre, né, mano? É estranho isso. Ó, o Falcon subiu agora, hein? Eu ia abrir se a Android é frente, o guloso. O Falcon tá atrás de você, ela. Ah, tá, desculpa, Falcon. Hum, pega o vermelho lá em cima. Pega o vermelho lá em cima. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Ela tá muito engraçada, né? Tá combinando o sapatinho dele. Eu só confio em você aqui, tá? Não, beleza. Pode confiar mesmo. É, cadê? Quem que foi pegar o outro cartão, Pau? Eu, 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 Pau. Eu acho que é o Cap, mano. Mata o Cap e escolheu o corpo dele. Ah, porque você sumiu, você se separou, velho. Eu matei o Cap e escolheu o corpo dele. Mata o Cap, se não for, vocês me matam, então. Oh, louco! Aí! Aí você quer perder o jogo, né, Pau? Vambora, vai, último log. Você quer perder o jogo, né? Não, eu acredito que é o Cap, eu acredito que é você. Mano, o último log é muito importante, velho. É, ou é o Cap ou é o Fau. O Fau tá muito quieto. Eu queria que o Dino pegasse. O Dino é o único que eu confio. Tá bom, então eu encorciava. Mas vamos, mas... Ih, os dois aí me mataram. Peraí, não. Calma aí. Os dois que mataram o Vx querem pegar o... Não dá pra dois personagens matar ele, ô princesa. Então, mas aí o cara, um de vocês é muito interessante que gostou, velho. Olha o meu log, mano. Só eu e o Dino não tá no log, velho. Presta atenção. Isso não quer dizer que vocês não querem, gente. Isso não quer dizer. Fau, Cap e Fau. O Vx é um, só tem mais um entre nós. Só tem mais um, o Dino pega o log. Eu não sei quem que é. Mas, Ala, aí que tá. Não dá, Ala. Porque se você segurar a ponte, o personagem pode te empurrar e matar eu. Não sou eu. Fica longe, os três ficam longe. Não, relaxa. A gente vai pegar o último log. Pega o último log. Pega o último log, mano. Não, o Dino vai pegar o último log. O Dino vai pegar o último log. Tá. Tá bom. Porque em mim, vocês talvez não confiem. Porque eu só dei a caldo do Vx e eu escaneio o corpo dele. Pode ser mentira, não pode? Eu não confio em você mesmo. Não, deixa o Dino pegar, mano. O Fau já ofereceu o corpo nessa partida já, então. É, mas ofereceu o corpo num... É, não sei o que é o cara. Vamos lá pegar o log. Fica longe de mim também, caralho. Olha a seringa. Ala, olha a seringa. Vai lá, Dino. Vai lá, Dino. Tô olhando. O Fau tá segurando e vai me matar. Então segura você, eu pego, velho. Se ele te matar, eu mato ele, mano. Tá bom, vamos, vamos, vamos. Ai! Foi. Confia, Dino. Vem, vem. Vai, pega o log e dá cal aí do log, mano. Vou ler primeiro. Lê, 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 lê. Ó, o residente entre o Cap e o Vx. Um é personóide e o outro é residente. Ah, então o Cap não é, então. O Cap não é. Então é o Fau ou o Falcon. E aí, mano? É um dos dois, mano. E aí, Falcon? Qual que é a sua defesa? Não, não sou eu não, cara. Eu tava junto com você aquela hora atrás de você. Tava eu, você e o Dino lá. A única que não tava era o Fau que apareceu do nada. É o seguinte. Ah, mano. E agora, mano? Agora eu não sei, velho. A gente tem que chutar. Alan, eu vou falar que o Fau, ele jogou aquela tática de... Ah, vamos matar o Cap e daí se não for ele, vocês me matem. Tá o Fau, vamos matar o Fau. O Fau quase nem morreu nesse jogo. Vamos matar o Fau, de graça, né, Fau? Como que eu quase nem morri, não? Vem matar ou não, sai fora? Mas a gente mata o Fau e o Fau, se for preciso, então. O Fau veio com aquele joguinho pra cima de mim, mano. Ele veio com aquele joguinho. Eu quero ser rica! Corpo, eu tenho scanner de corpo. A gente tem que fazer um shoot aqui, isso que é foda, mano. O Fau tá fugindo, Alan. Alan, o Fau tá fugindo. Não, me mata. Não, então beleza. O Fau tá no... Ó, não, pera, pera. Deixa eu falar uma coisa antes. É, não dá pra ver. Não, beleza. Calma aí, deixa eu ver, deixa eu ver. Não se cumprir agora, não sei eu, não. É o Alan, mano. É o Alan, com certeza. Resident, é o Falcon. É o Falcon, hein? Não, era eu, Paulo. Ele tem que ir pra volta à frente. Não, não. Não, não. Não, não. Ele fala que eu e o outro, e o outro fala assim, não, ele pode também estar morto. Não, não. Não, não. Tá mexendo, cara. Não, não. Você é triste. Mas, mano... Eu não tinha que ir pra aula vocês acreditam. Ué, mas ele... Ué, eu não tinha que ir pra fazer ali. Não, não foi eu que te matei. Ele também escaneou, eu também escaneei o corpo morto lá. Todo mundo... Mas ele te escane... Mas ele escaneou você enquanto você tava viva. Ele acertou em escanear você. Tudo bem, mas eu também escaneei quando eu tava morto. É a mesma coisa, Fau. Não é a mesma coisa. Porque antes de você tá... Ele tinha um bom argumento pra te matar. Ai, ai, eu vou desmaiar, mano. Vai, vai, solta aí. É. Aí vai de você, cada pessoa. Velho, eu só vou na vida. Vai dar só aí o que eu queria comentar. Posta, mano! Ai, cadê? Ai, cadê? Só vi a perninha do Dino voando, mano. Eu fui pular pra desfiar na garrafada dele. E a garrafada dele foi embora. Caralho, mano. Ai, eu tô chorando, mano. Nossa, mano. Eu fui escorregando que era uma bosta, assim. Como que você caiu, Dino? O troco me deu garrafada. Eu pulo. Tem ar, então eu caiu, mano. Nossa, mano. Quase que eu morro ainda por causa disso, mano. Eu não consegui agarrar o pau, mano. Tem ar, mano. Eu não tô nem brincando. Eu também, mano. Saideira, 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 saideira. Vambora, vai. Não, só uma vez no mapa novo. Eles podiam spamar um pouco o mapa novo, né? É, 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 é. Nossa, eu tô passando mal. Nossa, eu só vi as pernas do Dino pro ar, mano. Mano, eu só vi as perninhas do Dino, né? Minha visão foi muito boa do Céu. Ai, vou mudar aqui, mano. Ai, eu tô rindo muito. Ai, chat, pelo amor de Deus, irmão. Cara, tem hora que fica complicado, velho. E aí, vai dar play, mano? Pô, esqueci que era eu, mano. Eu estou pegando o que aconteceu, cara. Vai aparecer uma careca ali. É você, né? Ai, ai, uns... Nossa, nossa... Que saia, mano. Ai, que de... Opa! Nossa Oh my god Era você, BX? Hã? Como é que você aceitou que era o BX, ela? Ele escaneou ele vivo, mano Eu escaneei ele Ah, é, mas por que você usou nele? Ah, deixa eu ver Ele usou em alguém pra ver se confiava ou não Porque ele era inocente Ele só pegou ele, foi muito aleatório Que cagado Fal, é você, né, Fal? É você, mano, é você, certeza É você, Fal, é você Bolinha em cima, bolinha em cima Bolinha em cima, bolinha dentro Bolinha em cima, bolinha dentro pra cima Esse? Não, errei, Fal Bolinha em cima e bolinha dentro Fechado, bolinha em cima, quase fechado Acertei, Fal Chapeuzinho, chapeuzinho Ai, só o chapeuzinho Um monte agora com chapeuzinho, mano Só uma chave aqui Eu buguei Alô? Ah, botão aqui Ih, bugou? Eu esqueci Ah, lembrei qual que é o meu É o mesmo, era o mesmo Dino É o neném, mano Ó, peguei o trincaner de corpo Ó, eu peguei a chave inglesa Cap, vamos tentar ir até o final O que o capo tá falando? Cap, sou eu Vamos tentar ir até o final com a amizade, tá ligado? Faz amizade com alguém Eu faço amizade com alguém aqui A gente, sei lá, fica só Combinado Ah, não Opa, oi, tô xingando os caras aqui Não fica na minha frente, não Eu vou te matar Você não confiei em mim na última, hein? Quem que era? Eu não confiei em mim Ai, desculpa Vamos embora Vambora, melhores personóides em ação, hein Melhores personóides em ação Ai, não consigo, gente Vieram chegar o Dino, não Ninguém tá xingando, não Tão desmultado, desmultado, desmultado Ninguém, ninguém Tá mapa novo Tá desmultado, Dino, Dino O Alicinha, hein Dino, desmultado, desmultado Tá desmultado O Dino não tá desmultado, não, Vexis, tá louco Ele tava desmultado, ele tava, não Não tá, não, Vexis, tá louco Eu tô com o microfone aberto Ai, que susto Não, é porque tava Ah, então eu enganei O que foi, Vexis? Tá com o microfone aberto Entrou em desespero pra avisar que ele tava desmultado Nossa, que estranho É porque vai que ele Vai que era ele, mano Ah O Falco O Falco Não, não, não Tô falando zero Cara, agora vocês falam do Falco Eu não sei se é comigo ou se é com o Falco, mano Eu posso empurrar alguém no... Vamos ver o mapa inteiro Não, eu não vou ficar perto da porra da merda Pô, será que... Cuidado com a... Oh, vem ver a sala de câmeras 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 Aqui, mas aqui em cima Sobe aqui, sobe aqui A sala de câmeras Aqui, sobe aqui, sobe aqui 3, 2, 1, vai 3, 2, 1 Como é que você sabe que é aqui, Falco? Porque eu já achei na outra partida Deixa eu pegar o log E aí, como é que funciona essa sala? Nossa, só fica olhando as câmeras Nada pra mudar Qual que é o log, Falco? Não confio em você com o log Isso que é foda Existe um impostor entre Bandino, Alan Zocca e Mr. Falco Ih Calma, calma Não vai na seringa Eles estão na sala de câmeras Eles estão na sala de câmeras Não conheço como ele trabalha Ele sempre faz merda Vamos ficar olhando Fala que talvez tenha outra seringa, né? Ai Que isso, Falcão? Eu, né? Cadê o Dino? O Dino é o único que não tá aqui, ó Cadê o Dino? Ah, o Cap também não tá, né? Ah, pera Isso é câmera? É câmera, é câmera, é câmera É câmera Ah, câmera? Tem, dá pra apertar Tem oxigênio aqui? Pra botar oxigênio? Cadê? Eu tô com um, eu tô com um Tô com um só Eu vou botar aqui, né? Porque senão... Falcão, vamos lá junto então Aí eu te empurro na planta carnívoro Esse fica vendo aqui O que você acha? Hum Vou incriminar o Dino Vamos lá O que você acha? Eles estão na câmera, eles estão na câmera Vai, vai, vou atrás Vai na frente, vai na frente Vai na frente, vai na frente Valeu? O que que tá aqui do log? Eles fazem isso, não é? Calma que eu já leio de novo, pera Não faz isso, não Bandino, Alanzoque e Mr. Fall É mentira dele? É mentira dele? Não dá Ele sempre... Eu acho que era o Fall, hein? É mentira Eu sempre desconfio dele Tem abelha aqui, mano Vem cá, Dino Por que eu? Por que, Falcon? Ai... Que isso? Que isso, que isso? Que isso, oh, oh, oh Eu queria mesmo Até onde você ia ir, Falcon Até onde você ia ir, Falcon Não é o Falcon VX Tem um cartão aqui, ó Tem um cartão aqui dentro Falcon, pega aqui, pega aqui, Falcon Falcon, você... Ah, mano Não, então eu confio em você Não, mentira Não confio em você Você morreu, Falcon Você morreu, Falcon Você morreu, Falcon Tá, tá, Falcon Ganhou ponto comigo agora Ganhou ponto comigo Ah, sou eu Pode discordar dele, hein Você tem extintor, Falcon? Não tem nada aqui Peguei aqui agora Caraca, meu Deus Eu fiquei do bem com o que eu Qual é a lista do Fall Fall, preta a lista Fala tua, fala tua Sabe, oh Bandina, Lanzoca e Mr. Fall Ó, a minha é Falcon, Cap e VX Olha o seu Todo mundo Caraca Pelo amor de Deus Quem que repete nas listas? Falcon, Cap e VX Ninguém repete Bandina, Lanzoca e Mr. Fall Mas quais as chances disso? Caralho, quais as chances disso? Eu não tô mentindo Por que eu tô mentindo E não o Alan VX? Não tem como alguém tá mentindo Eu acho que é muito difícil Alguém tá mentindo Nossa, eu vou Eu vou votar no VX já, mano Mano As vezes eu sei se dois Vai pegar o carnívoro e vai morrer Não, voltei negativo Você é suspeito pra mim, mano Se você Se você passar na planta carnívoro Eu vou te jogar lá, mano Cara, assim Tô falando sério Não, sai de perto de mim Não faça A planta tá aí, a planta tá aí, fala Eu disse, eu disse Eu disse Nossa, mano Mas daí a gente mata Daí não dá também, né Não, na moral Pega ele É, olha as coisas que rolam Vai ficar difícil, né Pega, pega Pega, pega Ele quase me matou Ele quase me matou, mano Onde é que eu bato o cartão? Ele tava cheio de oxigênio, mano Nossa, que desgramento, velho Pera que não dá nem pra escanear o corpo dele, mano Quem que era? Ah, mano O VX morreu, velho Gente, vamos pegar os cartões, cara Eu vou, eu vou Eu tenho, eu tenho, olha Eu não tenho Aqui, olha Aqui, 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 ó O cartão verde tá aí, ó O que o Dino vai te currar, mano? Tá louco aqui, ó Vamos, vamos, mano Desculpa, mano Eu não confio no Dino também, mano Ele tá escondido, Dino Pô, fora que eu não consigo nem escanear o corpo E aí, Falco? E aí, Falco, mano Tá difícil aí, gente Você vai acertar bagulho Boa, boa, boa Lembra, lembra um ó que tem, né Ó, tem mais um log aí, hein É meu, é meu, é meu É meu, é meu Atenção, vou ler, vou ler Tem um personóide entre o Fal, o Dino e o Alan Ah, não, todo mundo apareceu, né Todo mundo apareceu, todo mundo apareceu Alguém repetiu, alguém repetiu Três pessoas repetiram, né, velho Três pessoas repetiram Eu, você e o Fal Eu não sou, eu tô com o microfone aberto Ó, o meu é Bandino, Alan e Mr. Fal, o meu Não vem meter essa de microfone aberto Ó, e esse cartão, Alan Tá passeando com ele pra quê, mano? Entrega lá, cara Pô, eu esqueci, mano Eu vou botar Aham Ah, nossa Fiquei esquecido que ele é, coitadinho, né Você tá ligado que eu sou, velho É mesmo Mano, onde é que tá o outro cartão, velho? Eu tô aqui em cima, eu tô procurando outro cartão Não, eu tô aqui em cima, tô aqui em cima Eu estou aqui em cima Tá procurando o lustre, né, mano Onde é que tá o lustre, Dino? Você já sabe, tá mostrando pra você no mapa, né Ó, se aquela seringa ali sumir, foi o Fal Se aquela seringa ali sumir, foi o Fal Peraí Ó, falta aqui Ó, tem um scanner de corpo Aqui, 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 faz aqui comigo Eu não sei se é de corpo vivo ou de defunto, mano O cartão tá aqui, o cartão tá aqui, Cap Não tem nada aí, só tem cartão verde Ah, é verde, é verde Tem um scanner de corpo aqui, viu, ó Só que eu não sei se é de vivo ou de morto, mano Aqui, ó Aqui, ó, aqui, ó Ah, vai segurar pra mim Alan Scanner Aqui é resident 100% E agora, mano, e agora? É de vivo ou é de morto? Não sei, deixa eu ver Scanei e revela a identidade de um jogador Usem o personagem em vivo Vem cá, Alan Vem cá, que eu quero Uuuuh Em mim? Por que eu não sou em mim? Eu não confio no Alan, mano Ele é inocente, ele é inocente, ele é inocente Ah, eu podia ter te matado, seu Zé Ruela Por que eu não confio em mim, mano? Eu nem senti o gatoto ou o bagulho Ah, não sei Eu não confio Cadê o Dino e o Falcon? Não sei, tá dando uma olhada aqui na... Ó, eles tão ali, ó Tô vendo os dois ali, os dois ali, ó Vamos ver Mano, vamos pegar o cartão, velho A gente vai acabar morrendo pro gás, velho Ele já tá quase acabando com esse gênio Ah, é verdade, mano Ah, mas tá tão legal ver a câmera Não, mas não tem outra, mano Aquela lá era boa, velho Tenta ficar aí, eu vou... Fica com o Alan, fica com o Alan o tempo inteiro O Falco tá me perseguindo, hein Falco... Cadê o Alan, Falco? Tá lá em cima nas câmeras Tá nas câmeras Alan... O cara é muito youtuber mesmo O cara tem que ficar nas câmeras, mano Cadê ele, Falco? Falco, me mostra onde que o Alan tá lá Ele tá nas câmeras, mano Ajuda a achar o bagulho logo Pra gente não morrer pro oxigênio Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó É vermelho aquilo? Ah não, é azul É azul aí, mano Faz um negócio aqui, Dino Pra recuperar o oxigênio É azul aí, Falco! Faz um negócio comigo Pra recuperar o oxigênio Me ajuda a recuperar o oxigênio, gente Por favor! Já tá recuperando, velho Cadê, cadê a Falco? Ah, aqui, né Vamo aqui, vamo aqui, vamo aqui, vamo aqui Ah, mano Isso que é foda, hein Ah, esse é oxigênio Pera Se alguém... Ah, ele acabou, hein Azul É azul Ó, tem oxigênio aqui, mano Mesmo sendo azul Não quer tirar pra pegar oxigênio? Nossa, mano Quase que eu ganhei no finalzinho Ele foi muito rápido o bagulho Ah, eu ia te confiar mesmo Mas foi muito rápido Ele é bem mais interessante Ele é mais fluido Achou a TV, mano? É que a gente pegou bastante log, mano Dá uma gameplay diferenciada com tanto log Mas, aqui, ó Achei um localizador de cartão Achei um localizador de cartão Não acho cartão pra nós Eu não tenho oxigênio, não? Ó, o Fal me escaneou Ele viu que eu sou... O Alain Inocente, o Alain Inocente O Alain Inocente Então é o Cap Eu acho que sou do mais um, né O VX0, eu acho, né Ele tava cheio de... Cadê o Falcon? Alguém matou o Falcon, gente Não, não Ele tava até a pouco agora, mano Ele tava aí contigo Eu tava atrás de você Ele tava com... Ele tava com o Fal-Pon Fal-Pon Ele tava aqui, então Não, não, não Mas ele me ajudou a botar o TG na Fal-Pon Cara, é algum lugar Tem cartão por aqui, mano É o Fal-Pon, mano Não era o Falcon Não, não, não Eu tô aqui Eu tô procurando o cartão Tem cartão por aqui, ó Vem cá, vem cá, vem cá Cadê o Falcon? Olha que é esse oxigênio aqui embaixo Vamos ver que matou o Falcon, gente Gente, pega o cartão aqui, velho O Falcon deve ter escapado O Falcon deve ter escapado Ah, pode ser o do verde mesmo, né É verdade Mano, tem algum cartão aqui pra cima, mano Mas eu não tô achando Não, eu não tô achando a localização dele Não, não tô achando a localização dele Não, não vem aqui, ó Não, só tem um impostor, mano Nem vai pegar Onde que tá esse cartão, velho? Caralho Eu não acho mais o oxigênio, mano Tá pra cá, tá pra cá, tá pra cá Tá pra cá, ó Tá pra cá, em algum lugar aqui, ó Tá pra cá mesmo Tá pitando Mano, aqui embaixo Aqui embaixo, em algum lugar Pera, o VX tava com o cartão? Não Não, não, não Ele se matou com o cartão, mano Não, não, não Calma, vem Calma, calma Ele já tá lá, né? Ele já tá lá, né? Cadê? Ele tava com o cartão Ele tava com o cartão Tá ali dentro Não, o VX era um pontor mesmo Achei Aonde? Aonde? Onde você tá? Tava lá dentro Tava lá dentro Moça, mas tem um cartão com o VX, ó Ele se matou com um cartão, safado, mano Por isso que tava com o outro Por isso que tava difícil achar o cartão Ele se matou com o outro, mano É, mano Mano, tá no corpo do VX, mano Tava no corpo do VX Ah, nem a pau, mano Coloca oxigênio, então Vambora Não precisa de saída Não, não tava no corpo do VX o bagulho, mano Não acredito É agora Legal, se eu dropasse os itens Não, dropou os itens Quando o cara tá com o item e morre, ele dropa, uai Por isso que a gente achou o item Acho que a planta ficou por cima A planta tava por cima A planta faz isso? Ela põe o corpo inteiro Aí não dá pra ver o corpo, né Se fica o porcinho do corpo É o meme, Fal É o meme do Big Brother, Fal Ah, tá, entendi Desculpa, não assisti Olha isso, são três logs Eu falei, Plota, faz isso Ó, ó Ih, caiu o meu, hein Alan, eu confio Ok É, tá certo, tá certo, tá certo Todo mundo tava nos logs Isso que é foda, mano É, tava todo mundo no log Quem repetiu duas vezes Só teve duas pessoas Três pessoas repetindo duas vezes Eu, o Falco e o eu Então Eu, o Cap já me escaneou Ou foi o Falco que me escaneou? Eu que escaneei, o Alan Inocente O Alan Inocente O Falco é muito no Falco Eu tenho um scanner de corpo Tá, só pra avisar Então Vivo ou morto? Vivo ou morto? Tenho, tenho, tenho Eu tô com o microfone aberto Eu nem sei ser bandido Com o microfone aberto Não sou eu Vocês vão escanear à toa Ah, mas que meta game aí Eu não sei, mano Eu tô com essa dúvida Se eu tô com o microfone aberto E eu aperto um Muta pra vocês ou não? Faz o teste aí Faz o teste aí Não sei Dois, dois Eu não sou bandido pra testar Eu não confio no Falco Cara, se eu vou vir nesse mapa Eu vou lembrar a perninha do Dina ali Isso que é foda Eu não sei se é um scanner de corpo Isso que é foda, mano Você quer entrar lá? Você quer entrar lá? Você quer entrar lá? Ah, não, não Não quero não Eu sou o único que sabe Eu seguro, Alan Eu seguro pra você Ô Cap Segura aqui pra mim, Cap Cap, pega o log ali Pega o log ali, Cap Vem cá Eu não Não confio no Falco, não Ah, eu também não confio no Falco Falco Se o Falco me dropar é ele, hein Tenta soltar um Falco e Alanzoca São de facções diferentes É, personóide É o Falco e Alanzoca São da mesma facção O Falco veio me apagando por trás Que filhos da mente Ah, então o Falco tá livre Sobrou Fal e Dino É o Falco E Cap, né Cap Você também, né Por que você vai ficar me acusando, Dino? Por que você vai ficar me acusando? Gente, mata o Falco escaneando o corpo dele Não, eu tô com o microfone aberto Eu tô com o microfone aberto Eu vou gastar o item Eu tô com o microfone aberto Cara, o Falco, ele me escaneou Ele podia falar que eu sou personóide Isso que é foda, mano Ixi, é verdade Mata o Dino então Mas ele é meia bobada, Dino Eu tô com o microfone aberto Vocês vão gastar o item é toa Ou o Cap pode estar soltando a bait também, né Vai saber Eu voto e matar o Falco primeiro Ó, Dino Faz uma oferenda do teu corpo aí Se é do bem De novo? Eu já fiz, mano É o Falco, mano Iiii Ó Fugir, o Falco fugir Se ele, se for o Falco Não me bate, não me bate Vocês vão me matar, mano Eu sei que vocês vão me matar Não, ó, ó Não, eu não fingi Eu não fingi Não, não É verdade É verdade Não me bat, mano Eu não fingi Ó, ó, ó Ouviu Eu vi que você estava aqui Pega o Falco Não sou eu Mata o Falco Não sou eu Se não for o Falco, me mata Não sou eu Gente, vocês estão me matando Não sou eu, cara Não sou eu Não Boa, 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 boa Tinha oxigênio, desgraçado Era ele, sim Eu vi, eu vi, eu vi ser ele Era ele, sim Era ele, era ele Vambora, vambora, vambora Foi tudo tática Oxigênio, 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 oxigênio Oxigênio No começo do jogo No começo do jogo Eu combinei com o Cap Da gente chegar no final Você mentiu, mentiu Não, o que que eu menti? Eu não menti não Eu falei a verdade Eu peguei, eu peguei Eu peguei Boa, boa Então não faz sentido Segura Eu combinei no começo Com o Cap De algum de nós Ganhar confiança Pra chegar até o final E ganhar pela falsidade Tá ligado? Vai, vai, vai Segura, segura, segura Segura Vai, vai, vai Vai, vai, vai Que incriminava você 100% Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vai, vai Então a gente vai ganhar Entendeu? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Meu Deus Tira do céu Eu não acredito, velho Mano, o Cap apareceu uma vez Eu falei que era a Bate Eu falei que era a Bate Que o Vixi Mas o Vixi sim Tô achando que era ele, mano Ainda soltei a Bate Soltei a Bate Falando que tinha um Cara, mas ó O que fudeu nóis Foi o Slog, mano Se eu tivesse matado, gente Nada disso Mano, o Cap apareceu uma vez Só no Slog, velho É, ele só apareceu uma vez No Slog, mano No Slog que salvaram ele, mano Mas esse jogo foi muito bom, mano Porque o Cap surgiu o Slog Foi bom, foi bom, foi bom Não, foi bom o jogo Foi bom, foi bom Fala, porque o Vixi Não era o personagem? Não era Ele deu a vida, mas não era ele Gente, eu falei Que se o Faw tivesse passado Na frente do negócio Eu ia dar um tapão nele Eu falei Eu falei Não acreditaram? O Faw passou de propósito Na minha frente Vocês tão brigando aí Vocês batendo desde o começo Eu não sei quem é quem mais, mano Mano, foi incrível Eu aproveitei a situação aí Dos dois Foi bom Não, e o Cap... Eu andei com você, cara Eu olhei as câmeras com você, mano Então, essa foi a intenção, mano Quando eu falo o que eu vou fazer E as pessoas duvidam Eu faço de qualquer jeito Foi bom, né, Cap? Foi bom, né, Cap? Eu tô abismado, mano O Faw foi bem, mano O Cap foi bem, foi bem O Faw falou que eu tinha que mentir No último log ali, mano Eu não sabia o que falar Você mentiu ou não? Você mentiu ou não? Claro que eu menti Eu menti errado ainda, velho Eu menti errado ainda, velho Era pra falar que o Faw e o Alan Era de facções diferentes É, tudo errado ainda É, então, é Foi vacilo mesmo Porque ele salvou nós dois, né? A gente foi bonitinho Eu morrendo na planta E o log Foi bonitinho GG, GG Valeu, gente Obrigado, viu? Valeu, pessoal Foi muito bom, na real, mano A gente chegou várias vezes no final A gente chegou várias vezes no final dessa vez, mano Foi bem bacana Chat, vou ficando por aqui no vídeo de Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vou upar no YouTube ele agora E espero que vocês se divirtam Então é isso, por enquanto Valeu demais, um beijo Quem assistiu até o final Digita Jirigotango Bonito Tchau, tchau